Durante 11 anos de casamento, este homem acreditou que havia encontrado sua parceira para toda a vida. Juntos, superaram desafios e transformaram suas vidas, buscando saúde e felicidade. Mas o que começou como uma mudança de estilo de vida, revelou-se o início de um pesadelo cruel. A academia, que parecia ser um lugar de renovação, tornou-se o cenário de uma traição devastadora. Com o coração em pedaços, ele sabia que o fim de seu casamento era inevitável e o confronto final estava por vir. Olá a todos! Eu já postei anteriormente essa história no canal, mas como o autor postou bastante atualizações, eu decidi trazer as atualizações aqui para vocês. Preparem a pipoca e uma bebida, pois esse vídeo vai ser bastante longo. Vamos para a história! Peguei minha esposa com um amante na nossa cama e o expulsei de casa. Essa história é longa. Eu tenho 44 anos e minha ex-esposa 39. Estávamos casados há 11 anos, sem filhos. Éramos um casal um pouco acima do peso até 2 anos atrás, quando fiz um exame de sangue que revelou que eu tinha predisposição para diabetes, gota hipertensão. Isso me assustou muito, e aos poucos começamos a levar uma vida muito saudável. Eu passei de 117 para 85 quilos, e minha esposa Jane de 83 para 65. Nos sentimos ótimos, e é desnecessário dizer, nunca desenvolvi essas doenças. Nós frequentávamos a academia quase todos os dias à tarde, onde o amante trabalhava como professor. Vamos chamá-lo de careca. Quando minha esposa começou a ficar em forma, notei que a maioria dos caras virava a cabeça para olhá-la. Eu me senti muito orgulhoso dela. Ela tem um busto considerável e pernas magníficas. Claro que o careca não era exceção. Eu percebia que o careca gostava de olhar para o bumbum das mulheres. Vi ele fazendo isso várias vezes, e ele gostava de mostrar o quanto estava em forma. Quando Jane e eu éramos frequentadores regulares da academia, percebi que ela estava gostando da atenção que recebia dos homens. Uma vez, estávamos usando as máquinas elípticas, na frente delas havia uma máquina de cabos. O careca tirou a camisa e começou a fazer cruzamentos. Virei para Jane com uma expressão de, você acredita nesse cara? Mas ela estava olhando para ele e passou a língua nos lábios. Vi o careca e juro que ele estava sorrindo. Fiquei arrasado. Quero dizer, eu estava ficando em forma, mas não sou tão musculoso e em forma quanto ele. Quando estávamos indo para casa, fiz um comentário sobre o careca se exibindo, e Jane disse, sério? Eu não percebi. Eu disse a ela, você estava olhando. Ela disse, não me lembro. Acho que eu estava pensando em outra coisa. Dei de ombros e continuei dirigindo, mas a partir daquele momento percebi que eles estavam conversando com mais frequência na academia. Algumas semanas depois, Jane estava fazendo agachamentos na máquina Smith. De repente, o careca foi ajudá-la, ele não é legal? Ele estava segurando ela pela cintura e eu fiquei com raiva. Ela terminou a primeira série, e eu fui até lá e disse a ele de maneira não muito amigável, eu assumo daqui. O careca apenas sorriu e disse, sem problemas parceiro, ele chama todo mundo de parceiro, e saiu. Jane me conhece muito bem, e quando ouviu meu tom de raiva, ela disse, meu Deus, meu nome. Eu disse a ela, vamos discutir isso em casa. Em casa, o drama explodiu. Ela me chamou de maturo e ciumento. Eu disse a ela que percebi que ele estava tentando dormir com ela, e ela disse que sabia, mas nunca me trairia. Eu disse, então, por que você deixou ele de tocar, e ela disse que não queria ser rude. Cerca de uma hora depois, concordamos em mudar de academia. Então fomos para outro lugar para fazer exercícios, mas Jane estava ressentida comigo nos meses seguintes, argumentando que eu não confiava nela. No terceiro mês depois de mudarmos de academia, surgiu uma ótima oportunidade no meu trabalho, mais à tarde. Discutimos e eu aceitei a oportunidade, e tivemos que ir à academia em horários diferentes. Eu ia de manhã e Jane ia à tarde. Foi aí que tudo desmoronou. O ressentimento de Jane aumentou e mal conversávamos. Eu enviava mensagens a ela contando sobre o meu dia, dizendo que sentia falta dela, mandava memes. Mas ela raramente respondia ou apenas respondia com, sim, ok, mesma coisa aqui, hahaha. Eu estava muito preocupado e propus terapia de casal. Ela disse que era eu quem precisava de terapia. Porque era eu que tinha problemas de confiança. Eu concordei. Eu estava tão desesperado para consertar nosso casamento que até pensei que tudo era culpa minha. Então, no ano seguinte, 2022, fiz terapia, mas o comportamento de Jane não mudou. Não éramos mais íntimos, ela nunca estava no clima. Eu besbilhotei o celular dela, mas não encontrei nada fora do comum. Olhei no carro dela em busca de um segundo celular. Nada. Verifiquei o histórico do mapa no telefone dela. Mostrava apenas casa, trabalho, casa, academia, casa. Sempre que eu tentava conversar com ela, ela dizia que estava passando por uma fase dos 40 anos e que passaria. Eu nunca tive nenhuma evidência de traição, então continuei trabalhando e me preocupando. Nós moramos em um condomínio. O segurança, um homem muito alegre chamado Sr. Pedro, me cumprimentou. Conversamos muito. Ele estava segurando o ombro e me contou que tinha que mover um sofá pesado no dia anterior e estava com dor hoje. Eu fui simpático e ele soltou a bomba. Talvez você possa marcar uma sessão com seu massagista. Eu disse, quem? Ele disse, o cara que veio ontem massagear a Sra. Jane. Levei um segundo para processar isso. Eu disse a ele, você tem um vídeo dele? Acho que ele percebeu que eu fiquei pálido e se apressou em mostrar. Adivinhe quem era? O careca, é claro, ele tinha vindo algumas vezes para massagear minha esposa. Tirei o dia de folga e comecei a investigar. Pedi a um colega de trabalho o carro dele e, à tarde, segui Jane. Ela estacionou o carro no shopping onde fica a academia e o careca estava esperando por ela. Eles riam e agiam como um casal. Beijos, abraços e eu me senti prestes a desabar. Eles andaram algumas quadras e entraram em uma área residencial. Eu tentei segui-los, com meu telefone pronto para gravar, mas o guarda me impediu e perguntou, posso ajudar você? Eu apenas disse, que casal agradável, você os conhece? Ele disse que achava que eram recém-casados, mas não podia me dizer mais nada. Liguei para Jane, mas ela nunca atendeu. Fui até o carro dela no shopping e me perguntei por que aquele lugar não aparecia no mapa. Fiz outra ligação e consegui ouvir o telefone dela dentro do carro. Era por isso. Também descobri que Jane não tinha ido à academia em oito meses. Eu não sabia que a noite anterior foi a última vez que dormi com Jane na mesma cama. Devolvi o carro e fui para casa, liguei para meus pais. Felizmente, meu pai atendeu e contei tudo a ele. Eu estava chorando e ele me confortou e me disse para conseguir provas. Obviamente, meu casamento havia acabado, e eu precisava reunir todas as provas que pudesse, enquanto ele entraria em contato com um de seus amigos que é um excelente advogado de divórcio. Jane me ligou quando viu as duas chamadas perdidas. Eu apenas disse que já estava em casa e ela disse, estou indo da academia. Meu bumbum está doendo. Sim, eu posso imaginar. Quando ela me viu, perguntou, o que aconteceu? Por que você chorou? Eu não sei como, mas estava mentalmente focado. Sorri e disse a ela que peguei um resfriado. Por isso saí mais cedo do trabalho. Não chegue perto de mim. Pode ser o vírus. Vou fazer o teste amanhã. Vou dormir no quarto de hóspedes. Ela concordou. Eu chorei silenciosamente e não dormi nada. Quase meia-noite, ouvi ela rindo. Acho que ela estava mandando mensagens para o careca, mas não encontrei nenhuma evidência de contato com outro homem. Então me ocorreu, por que eu não percebi isso antes? Aposto que o amante está disfarçado como uma das colegas de trabalho dela. Na manhã seguinte, enquanto Jane estava no chuveiro, peguei o telefone dela e criei uma sessão no meu laptop e coloquei o telefone dela de volta no mesmo lugar. Ambos conseguíamos desbloquear nossos telefones. A sessão funcionava enquanto o telefone estava próximo do meu laptop ou na mesma rede Wi-Fi. Então eu vi. Sob um nome de mulher, a foto do perfil era de um altere. Eu entrei e a maioria das conversas estava apagada. Acho que eles usavam palavras do trabalho como código, caso eu bisbilhotasse. Você pode entregar os papéis na minha mesa? Eu sei que ela não tem uma mesa no trabalho. Indo para a reunião, onde você está? Acima delas, o chefe está em seu escritório. Ele está perdido. Bastante inteligente. Acho que eu sou o chefe porque sei que o chefe dela é uma mulher. Jane saiu do chuveiro e me viu. Você está pior, por que não fica na casa dos seus pais? Eu neguei a ideia pensando em obter evidências. Depois que Jane saiu, entrei em contato com meu pai e ele me deu o nome e o número do advogado. Liguei para ele e expliquei tudo. Ele me disse que as capturas de tela que tirei do meu laptop não são úteis. Não tem evidências factuais, já que não é o nome do amante, e ela foi inteligente o suficiente para deixar partes da conversa que parecem inocentes. Posso tirar fotos deles no shopping, mas ela pode argumentar que são apenas amigos e não posso invadir a área residencial sem permissão, porque isso pode me meter em mais problemas. No trabalho, eu estava em modo zumbi, pensando em como conseguir evidências. Pode ser que eu instale câmeras secretas em minha casa, mas o careca raramente vai à minha casa e Jane pode encontrá-las. A menos que, eu esteja fora do quadro. Eu mandei uma mensagem para Jane e disse a ela que estava positivo para o vírus e que ficaria na casa dos meus pais, porque talvez precisasse de ajuda. Ela gostou da ideia e disse que sentiria saudades de mim, mas ligaria para mim todos os dias. Quando desliguei, liguei para meu pai e meu irmão. Quando cheguei em casa, ela já havia preparado uma mala para mim. Ela estava muito ansiosa para se livrar de mim. Eu disse a ela que levaria meu laptop, e em seguida, verifiquei suas mensagens. O chefe estará fora do escritório, quer vir à minha mesa? Ela enviou essa mensagem quase depois de eu ter dito a ela que estava positivo para o vírus. Bom, ela mordeu a isca. Não jantamos, não houve beijos, não houve abraços. Notei que ela olhou para o relógio duas vezes. Da porta, disse a ela, vou sentir sua falta. Eu esperava que ela fechasse a porta na minha cara, mas ela me acompanhou até o meu carro. E então eu fui embora. Meu pai e meu irmão estavam do lado de fora do prédio esperando o careca aparecer, mas ele não apareceu. Depois de meia hora, pensei por que ela me acompanhou até o carro. Claro. Porque o careca já estava dentro do prédio, esperando talvez dentro de seu carro. Seria muito suspeito se o massagista dela aparecesse a essa hora. Eu voltei, corri para minha casa e entrei silenciosamente. Ouvi música vindo do quarto e gemidos. Ao lado da porta, há um sofá, as roupas dele e dela estavam nele. Coloquei meu telefone para gravar e abri a porta do quarto e lá estava ela, minha esposa, o amor da minha vida há 11 anos, com o careca atrás dela. Consegui alguns segundos muito bons dos dois rostos quando me viram abrir a porta. Jane gritou e se cobriu com o cobertor. Careca se tornou macho-alvo imediatamente, caminhando-no em minha direção, peguei uma foto dele fazendo sexo bruto com minha esposa. Ele gritou agressivamente para mim, por que você não vai dar um passeio, parceiro? Acertei sua garganta com a mão aberta. No segundo seguinte, o careca estava tossindo e sufocando, ajoelhado no chão. Eu gritei, saia da minha casa, e o expulsei. Joguei suas roupas nele quando meu pai, meu irmão e o Sr. Pedro estavam chegando em minha casa. Eu disse a eles, eu vou cuidar disso, e fechei a porta. Jane ainda estava na cama, se cobrindo, tremendo. Eu disse a ela, e nunca te machuquei e nunca vou. Vista-se, estarei esperando por você na sala de estar. Enquanto esperava, enviei o vídeo para meu advogado e ele respondeu, sinto muito por você, mas você conseguiu. Alguns minutos depois, Jane apareceu, não conseguia me encarar nos olhos. Comecei a gravar a conversa. Perguntei, por quê? Ela não respondeu. Fui tão terrível assim como marido para você? Ela começou a chorar, mas não respondeu. Você o ama? Ela balançou a cabeça, mas não disse uma palavra. Me levantei e bati na mesa, diga alguma coisa, Jane. Caramba! Ela abriu os olhos bem largos e começou a tremer novamente, como um filhote assustado. Eu nunca havia gritado com ela antes. Me sentei e falei calmamente, meu advogado entrará em contato com você para o divórcio. Contrate um advogado. Finalmente, ela falou. Nós podemos consertar isso. Consertar o quê? Nosso casamento acabou desde que o careca entrou na história e você o escolheu em vez de mim. Foi um erro. Não, não foi. Foi uma escolha, você escolheu e essa é a consequência. O que você achou que aconteceria quando eu descobrisse? Silêncio novamente. Vá para a casa de sua irmã e conte a verdade a ela, ou eu mostrarei o vídeo a ela. Ela foi para o quarto e começou a fazer as malas. Eu a segui e observei. Desde dois dias atrás, eu estava tentando me convencer de que minha esposa já se foi. A pessoa com quem eu compartilhei minha casa não é mais minha esposa. Mas vê-la, arrumando suas roupas cuidadosamente na mala, com seus movimentos graciosos e aquelas pequenas coisas que amo nela, me atingiu com força. Fui para o quarto de hóspedes e comecei a chorar feio. Ouvi quando ela fechou a porta principal. Ela pegou suas roupas que estavam no sofá. Ela arrumou a cama onde os peguei e eu desabei no chão. Muito mais tarde, liguei para meu pai. Ele me disse que o careca queria apresentar queixa, mas o Sr. Pedro disse a ele que ele não havia assinado a entrada, então ele estava invadindo. O condomínio poderia processá-lo. Ele desistiu e saiu. Meu irmão curioso encostou a orelha na porta para ouvir e meu pai o pegou pela orelha e o levou para o carro. Eu estava exausto. Nos dias anteriores, eu não havia dormido bem. Então, quase desmaiei no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, meu telefone tinha muitas mensagens de Jane pedindo desculpas e implorando por uma segunda chance. Eu simplesmente a bloqueei. Minha cunhada me ligou, aparentemente Jane não contou a ela o que aconteceu, apenas que estávamos brigando. Acho que é bom que meu sogro não esteja vivo para ver o comportamento de Jane. Ela era caçula e sua favorita. Minha sogra tem demência senil. Tudo isso aconteceu há uma semana. Na próxima semana, Jane será servido os papéis do divórcio. A atualização. Olá a todos. Estou de volta com uma atualização suculenta. Vocês vão gostar tanto quanto eu. Gostaria de abordar alguns pontos antes de começar a atualização. Primeiro, quero agradecer a todos que entraram em contato comigo, me deram conselhos, me parabenizaram ou apenas me fizeram saber que se importam. Liem outros posts que o apoio que vocês fornecem é incrível, mas é a primeira vez que experimento tanto carinho de estranhos. Do fundo do meu coração, obrigado. Segundo, como vocês podem imaginar, o inglês é minha segunda língua, então eu cometi erros em algumas frases e confundi preposições. Peço desculpas por isso. Terceiro, para aqueles que acham que minha história é falsa, vocês têm o direito de pensar o que quiserem. Só espero que meu testemunho ajude alguém no futuro, assim como outros me ajudaram. Quarto, sobre como eu acertei o careca. Não foi um golpe ninja chique, apenas um golpe na garganta, que francamente, foi sorte eu ter reagido antes que o careca fizesse algo. Não vou mentir, vê-lo no chão tossindo foi ótimo. Quinto, alguns leitores encontraram um post que fiz no Ask e Ask Reddit um mês antes do dia D. Ele nunca foi publicado porque eu não entendi as regras da comunidade e hoje não é mais importante. Em resumo, Jan e eu estávamos tentando ser pais há 10 anos, no oitavo ano economizamos dinheiro suficiente para comprar 3 oportunidades na clínica de reprodução mais cara e bem-sucedida do meu país. Todas as três falharam, e Jan e começou seu caso durante a terceira. Essa é a clínica onde meu sangue foi testado, e considerando a história de doenças em minha família, eles me deram as probabilidades de desenvolver diabetes, gota, hipertensão e ter derrames. Deveria agradecê-los. Alguém mencionou que Jan e abortou intencionalmente na terceira tentativa porque poderia ser o filho do careca, mas isso não é possível, pois para ela é quase impossível conceber naturalmente. Os embriões foram fecundados in vitro e implantados diretamente em seu útero. Tentei repostar minha pergunta, mas ela veio e me disse, não quero mais ter filhos, então desisti. Tenho certeza de que o careca não tem nada a ver com a decisão dela. E isso é importante para mais tarde. Vamos continuar com a atualização. Já se passaram 12 dias desde o dia D. O que tenho feito desde então? Tive uma conversa agradável com o senhor Pedro. Ele confessou que fingiu a dor no ombro, só queria me avisar sobre o careca. Ele também me disse que um vizinho muito curioso viu quando eu expulsei o careca nu do meu apartamento. Com certeza, em uma semana, todo o condomínio saberá da minha situação. Meu irmão veio me ajudar a trocar a fechadura da porta. Quando ele saiu, me senti muito sozinho e chorei muito. Liguei para o trabalho para pedir folga. À noite, falei com meu advogado, ele disse que está preparando os papéis do divórcio. Ele não pôde começar até ter as evidências. Portanto, meu divórcio será divórcio por consentimento mútuo, que é mais tranquilo do que divórcio sem culpa, que é mais longo e desagradável. Ele também me disse para não compartilhar o vídeo. Jane será notificada em duas semanas. Minha cunhada me ligou, mas eu disse a ela para perguntar a Jane por que estamos nos divorciando. Minha cunhada veio e mostrei a ela o vídeo. A levei para casa e vi o carro de Jane. Quando cheguei em casa, ainda me senti arrasado e chorei mais um pouco. Visitei meus pais, minha mãe chorou comigo, ela realmente amava Jane, meu pai conversou comigo sobre meu dinheiro, propriedades e coisas assim. Quando voltei para casa, o Sr. Pedro me disse que Jane e o careca apareceram. Acho que eles estão prestes a tornar público o relacionamento deles agora que a coisa está clara. Mas estranhamente eles vieram em horários diferentes. Jane veio de manhã, estacionou o carro e viu que o meu não estava lá. Tentou entrar na minha casa, mas a chave dela não funcionava mais. Depois, perguntou ao Sr. Pedro se ele sabia para onde eu fui. Ele não sabia, e disse a ela, o Sr. Autor me pediu para entregar isso para você. Era o cartão do meu advogado. Ela o guardou e saiu. O careca veio à tarde e primeiro pediu para ver Jane. O Sr. Pedro disse a ele, a Sra. Jane, ênfase na Sra., não mora mais aqui. Depois pediu para me ver, e o Sr. Pedro disse a ele, o Sr. Autor está fora. Não sei quando ele voltará, e ele saiu. Acho que eles ainda não estão em contato. Eu queria perguntar sobre Jane. Ela está triste? Parece saudável? Perguntou sobre meu bem-estar? Mas então me lembrei do dia D e apenas agradeci e disse boa noite ao Sr. Pedro. Quando cheguei em casa, chorei muito de novo. Eu não queria, mas algo que aprendi com todos vocês campeões é que é preciso se dedicar à academia, então procurei uma nova academia perto do meu trabalho e tive uma boa sessão, me senti muito bem. Depois, voltei ao trabalho. Em casa, não chorei desta vez e comecei a tirar todas as fotos de Jane. Tive uma reunião com meu advogado para revisar meus bens. Felizmente, meu pai fez Jane assinar um acordo. Pré-nupcial, então ela não pode tocar em nada que eu tinha antes de nos casarmos, principalmente em minha casa. Todas as outras coisas serão divididas igualmente, e eu posso receber uma compensação por seu adultério. Como compensação, vou renunciar à pensão alimentícia. Posso lutar por todas as coisas, mas tudo me lembra dela. E eu quero recomeçar. Quando saí de casa, ouvi sussurros, virei a cabeça e vi dois vizinhos que imediatamente fingiram não me ver, passaram na minha frente e me cumprimentaram. Eu sabia que isso ia acontecer. Depois disso, fui à academia e ao trabalho. Isso se repetiu ao longo da semana, então vou omitir. Nada de interessante, só tenho o Facebook como rede social. Ignorei todas as mensagens pedindo para eu entrar em contato com Jane. Fechei o Facebook e abri o Reddit e passei um bom tempo lendo sobre todos vocês campeões que superaram o que tenho passado. Me senti melhor. Então pensei em compartilhar minha própria experiência. Comecei a escrever. Postei antes de ir para a academia. Quando estava no trabalho, me surpreendi com quantas pessoas estavam reagindo à minha história. Respondi a alguns comentários. Passei a manhã lendo comentários e respondendo. Eu estava sorrindo. É bom ser apreciado. Dois comentários ficaram na minha mente que eu não tinha pensado. Um, denunciar o careca à minha antiga academia. E dois, minha casa está contaminada. Preciso de um novo começo. Então, antes de ir para a academia, procurei corretores imobiliários para vender ou alugar minha casa. Não me sinto mais confortável aqui. Não entrei no meu quarto desde o dia D. Tenho dormido no quarto de hóspedes. Não quero viver assim. Como Jane viria me incomodar, decidi passar o dia fora. Ela veio. Depois visitou meus pais e meu irmão. Eles apenas me mandaram uma mensagem dizendo Jane veio. Eu respondi, obrigado. Ainda não quero falar sobre ela. Passei o dia com meus pais. Mas, visitamos uma cidade a duas horas da cidade e nos divertimos muito. Não sei se Jane veio. Meu pai me disse para não vender minha casa, mas alugá-la. Concordo e fui para casa. Quando cheguei em casa, o Sr. Pedro me disse que o careca veio à tarde novamente sozinho. Ele perguntou por mim, mas o Sr. Pedro disse a ele que eu estava fora. Ele saiu sem dizer uma palavra. Ontem, segunda-feira de manhã, fui à minha antiga academia. Eu não estava certo se encontraria o careca. Ele trabalhava à tarde, mas ele estava se envolvendo com minha esposa à tarde, então pensei que ele tinha mudado o turno. Ele não estava em lugar algum. Pedi para falar com Frank, o dono da academia. Enquanto eu esperava por ele, encontrei um antigo zelador com quem costumava conversar. Ele me disse para cumprimentar a Sra. Acho que minha nova normalidade é contar a todos que nos separamos. Sorri para ele. Frank finalmente me recebeu. Perguntei sobre o careca, ele me disse que segunda-feira era o dia de folga dele, ele pediu mais horas e agora trabalha de terça a domingo de manhã. Em seguida, expliquei o motivo da minha visita. Ele ouviu com atenção até eu terminar e finalmente mostrei o vídeo para ele. Ele ficou em silêncio e pensativo. Ele disse, você não vai gostar disso. Eu só pensei, o que é agora? Frank chamou a recepcionista para trazer o peludo, outro treinador e amigo do careca. Ele tem uma barba grande. Frank pediu a ele que me contasse sobre a namorada do careca, preparem-se, isso é bom. Segundo o peludo, o careca está perdidamente apaixonado por Jane, e Frank confirmou isso. Ele me disse que o careca tinha muitas reclamações, especialmente de membros femininos, mas nos últimos meses ele mudou. Nenhuma reclamação, e ele é muito profissional com todos os membros. E o peludo me contou algo que me fez ficar de queixo caído. O careca está tentando casar com Jane aprisionando-a com um filho. Eu estava processando essa informação quando senti algo começando do meu peito, subindo pela minha garganta e finalmente explodindo na minha boca. Eu ri. Juro que estava rindo como coringa. Até derramei algumas lágrimas. Frank e o peludo estavam muito confusos. Pensei, doce karma, obrigado. Depois que me acalmei, mas com um grande sorriso no rosto, o peludo perguntou o que estava acontecendo, e o Frank explicou, este é o marido da namorada do careca. O peludo fez uma cara chocada, ó cara, isso é ruim, isso é realmente complicado. O peludo saiu. Em seguida, discutimos sobre demitir o careca. Frank disse que precisa relatar a situação à Associação de Treinadores, nome fictício, e ele certamente terá que demiti-lo porque Jane era membro da Academia de Frank, ou a Academia de Frank poderia ter repercussões legais. Quanto à licença dele como treinador, eu preciso criar um documento legal explicando que o careca é a razão do meu divórcio, o número-chave do meu caso de divórcio e o vídeo. Meu advogado entregará o vídeo ao advogado da Associação de Treinadores. Eu não posso compartilhá-lo. O careca perderá sua licença dessa associação, mas ele pode ir para outra associação e solicitar outra licença. E isso levaria meses, no entanto. Perguntei se o careca pode recorrer. Frank disse que ele pode, mas seria uma perda de energia. A associação não tolera esse tipo de conduta. Além disso, ele não tem dinheiro para pagar alguém que o represente. Isso me lembrou da área residencial onde ele entrou com Jane. Eu pensei que o careca fosse rico. Frank aproximou o rosto dele do meu... Que área residencial? Eu mostrei no aplicativo de mapas. Você os seguiu até este lugar? Eu segui, no dia de menos um. Frank ficou irritado, é a casa do meu pai falecido. Após a morte do pai de Frank, ele herdou a casa. Todo equipamento obsoleto ou que precisa de reparos vai para aquela casa. Ele emprestou a chave para o careca ir e pegar algumas coisas ocasionalmente, mas ele não tem permissão para ficar lá. Ele com certeza tem uma cópia da chave e pode estar morando lá ilegalmente. Ele vai investigar isso mais a fundo. Será fácil porque há muitas câmeras naquele lugar. Estava saindo da academia quando ouvi alguém me chamando e pedindo para eu esperar, era o peludo. Ele me disse que lamentava pelo que estava acontecendo. O careca nunca disse a ele quem era a namorada dele. Ele apenas disse que a conheceu no shopping XXX. Agradecia a ele e dei um passo em direção à saída. Ele se apressou. Você pode me contar o que aconteceu? Eu disse a ele. Basicamente, o que você ouviu? Ele estava se envolvendo com minha esposa e agora estou me divorciando dela. Outro passo. O que vai acontecer com o careca? Isso depende do Frank e da associação de treinadores. Tentei dar outro passo, mas como você está lidando com isso? Ok, agora isso é estranho. Encarei o peludo e lembrei que o careca foi à minha casa duas vezes. Eu disse, você ligou para o careca e ele está a caminho aqui, certo? Você está apenas ganhando tempo. Estou errado? Ele fez um rosto culpado. Por favor, senhor autor, fale com ele, ele está realmente desesperado. Ele estava chorando ontem. Sua garota, quero dizer, sua esposa, não está retornando às ligações dele. Me diga, por que eu deveria me importar se ele está se afundando no inferno? Eu estarei aqui com você, para que você não fique assustado. Eu ri. Assustado? Daquilo e fraco? Ele não te contou que eu o expulsei nu da minha casa, certo? Peludo não acreditou em mim. Tudo bem, vamos ver o que ele quer. Eu vi que havia câmeras onde estávamos conversando e sentei na frente de uma mesa na recepção. Não acho que o careca seja burro o suficiente para me atacar, mas quem sabe? Além disso, estou realmente curioso sobre o que ele quer. Ele chegou correndo dez minutos depois e me viu esperando por ele. Estendeu a mão. Eu cruzei os braços e o deixei com a mão pendurada. O que diabos você quer? Olhei furiosamente diretamente nos olhos dele. Ele sentou-se na minha frente, e escuta, amigo, pare por aí, nós não somos amigos, o senhor S, ao zelador, é meu amigo, você não é. Ele parecia apologético, ok, foi mal. Quero dizer que sinto muito por tudo. Eu nunca quis te machucar, e realmente me importo com a Jane. Bem, você acabou de dizer três mentiras na minha cara. Você não está arrependido, planejou destruir minha vida e só se importa consigo mesmo. Ele mudou de apologético para irritado, ok, tanto faz, cara. Apenas me diga onde está a Jane. Da última vez que a vi, foi quando eu a expulsei de casa quando eu peguei traindo minha casa depois de te expulsar nu. Eu sei que o peludo estava ouvindo, o rosto do careca ficou vermelho, isso foi um golpe baixo, eu deveria te processar. Pelo que eu sei, você entrou ilegalmente na minha casa, e talvez tenha est*** com minha esposa. Eu tenho vídeos de você saindo, mas você não assinou a entrada. Ele mudou novamente, ok, ok, eu sinto muito. Me diga o que você quer de mim, mas por favor, diga para a Jane que eu preciso falar com ela. Naquele momento, Frank chegou apressado, acho que ele viu pelas câmeras que o careca tinha aparecido, está tudo bem aqui. Está tudo bem, Frank, eu estava apenas dizendo para esse fraco o que eu quero. Eu me levantei e falei perto do rosto do careca, o que eu quero é o que está vindo para você. O que você merece. O que a lei preparou para você. Eu quero destruir sua vida assim como você fez com a minha. Você quer filhos? Adivine só. Você não terá, e nunca terá. O careca disse, o que isso quer dizer? Mas o Frank pediu para vê-lo em seu escritório. O peludo ficou impressionado, agarrou o braço do careca e o puxou. Cara, você está em uma situação ruim. Finalmente, saí. Sinto que estou pronto para enfrentar Jane agora. Estou até sorrindo enquanto digito isso. Então como você tem estado? Atualização 2 Oi de novo. Eu não esperava atualizar tão cedo, mas algo importante aconteceu. Eu gostaria de compartilhar algo que minha terapeuta me disse. Lembra que comecei a terapia porque Jane sugeriu que eu tinha problemas de confiança? Acontece que eu não tenho, estou a um passo de me tornar uma pessoa muito ingênua. Mas a terapeuta percebeu que tenho muitas inseguranças devido à minha obesidade. Desde que me lembro, eu era o cara nerd e gordinho da escola. Nunca namorava, sempre era o melhor amigo. Tive minha primeira namorada aos 18 anos e ela me dispensou uma semana depois por um cara mais bonito. Fui para uma escola técnica de engenharia, então havia poucas mulheres. Meu próximo relacionamento foi aos 20 anos com uma garota muito tóxica que me culpava por tudo, até pela chuva. Ela realmente fez um trabalho em mim, me fazendo me sentir culpado por qualquer coisa que passasse pela mente dela. Depois, comecei a trabalhar porque minha família estava com problemas financeiros e não tive outro relacionamento até conhecer Jane na universidade. Na sessão anterior à última com minha terapeuta, discutimos meus sentimentos sobre não querer ter filhos. Ela me ajudou a organizar minhas prioridades. Primeiro, eu e tudo o que me envolve, como, físico, saúde, academia e alimentação saudável. Inteligência, estudar, aprender, desafios mentais e alma, crenças, moral e ética. Segundo, as pessoas que vivem comigo, Jane. Terceiro, família e amigos. Quarto, trabalho. E em quinto, lazer e entretenimento. A última sessão foi sobre Jane. A terapeuta perguntou sobre meus planos, eu disse a ela que vou me divorciar de Jane. Ela me disse que é normal eu estar tão angustiado porque minha prioridade 2 está desmoronando. Terei que passar por estágios semelhantes aos de luto pela morte, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, tive que procurar no Google porque esqueci deles. Estou na fase da barganha, porque estou pensando muito em, e se, por exemplo, e se ela realmente estiver arrependida? E se formos o casal dourado que sobreviverá à infidelidade? Mas a realidade é que eu nunca mais vou confiar nela. Saber que ela está em casa sozinha fazendo sei lá o que, enquanto estou no trabalho vai me matar. Tortura para mim. A depressão é uma fase perigosa no meu caso, porque pode me levar a ganhar peso novamente. Eu deveria continuar indo à academia e cuidar de perto da minha dieta. Espero que essas informações ajudem pessoas que estão passando por um luto. Agora, a atualização. Tenho estado muito ocupado. Solicitei uma promoção no trabalho, que poderia ter aceitado há muito tempo, mas exige muitas viagens. Sinto que me ajudará a me curar estar longe. Além disso, tenho procurado um novo lugar para morar e encontrei um pequeno apartamento perfeito para mim. Já paguei três meses de aluguel adiantado. Vou me mudar o mais rápido possível. Não vejo Jane desde o dia D ou careca que desde aquela segunda-feira em que, tenho certeza, ele foi demitido. Por outro lado, um dos meus vizinhos, uma senhora na faixa dos 50 anos, me encontrou no elevador do condomínio. Ela me disse que não viu Jane ultimamente, eu disse a ela que estamos nos separando, e então ela se lembrou de que estava fazendo um jantar e que sua sobrinha solteira está vindo passar alguns dias, e eu estou convidado. E isso me pegou de surpresa, parece que estou no mercado novamente. Meu advogado me disse que Jane seria notificada na sexta-feira passada, mas tivemos algumas festividades no meu país, então ela foi notificada no domingo de manhã na casa dos meus sogros. Na segunda-feira seguinte, alguém, provavelmente Jane, deslizou uma carta por baixo da minha porta. Três folhas frente e verso, de Jane. Principalmente explicando por que ela traiu. Aqui, vou apresentar a segunda vilã da história, uma colega de trabalho que chamaremos de flertadora. Eu a encontrei algumas vezes nos eventos de trabalho de Jane, como festas de Natal ou comemorações de aniversário. Ela é realmente magra, quase esquelética, e geralmente usa muita maquiagem, também acha que todo homem quer dormir com ela. Uma vez ela disse a Jane que eu estava olhando para ela. Eu olhei uma vez, porque podia ver suas costelas e achei que ela estava realmente magra demais. De qualquer forma, de acordo com a carta de Jane, quando ela perdeu peso, flertadora se aproximou dela porque queria que fossem melhores amigas, já que são as duas gatas do trabalho. Foi quando a lavagem cerebral começou. Flertadora fez Jane pensar que ela merece um homem melhor. Ela tem direito a isso. Disse a ela que eu era um homem patético que tentaria controlá-la agora que ela estava atraente. Quando o incidente com a máquina Smith aconteceu, flertadora disse a Jane, viu, viu? Eu não te disse. Ele quer ser seu dono mais do que seu marido. Jane acreditou, e devido à manipulação de flertadora, ela ficou ressentida comigo por meses. Quando frequentávamos a academia em horários diferentes, Jane encontrou careca acidentalmente no shopping e ele se aproximou dela. Ela confessou que tinha uma queda por um cara parecido com o careca antes de me conhecer, ela nunca me contou isso antes. Eles foram comer algo e os dois flertaram. Jane mostrou à flertadora a foto do Facebook do careca e ela disse que ela seria uma idiota se não ficasse com ele, além de seu marido patético, eu, não se comparar com aquele deus grego. Ela teve a oportunidade, ela estava ansiosa para isso, então ela ficou com ele. O careca a levou para a casa dele que coincidentemente fica perto do shopping onde eles se encontraram, então ela não sabe que é a casa do pai de Frank. Tudo isso aconteceu há nove meses. Flertadora é uma traidora profissional, ela disse a Jane como cobrir seus rastros, o código de palavras de trabalho, para ocultar o contato do careca e ocultar seu histórico de rastreamento de mapa. Ela até disse a ela que mudar a senha do telefone é estúpido porque vou suspeitar imediatamente. Jane notou que careca odiava quando ela falava de mim e como punição ele deixava chupões no corpo dela, agora lembro que ela começou a usar pijama para dormir porque estava frio. Ele costumava me menosprezar e criticar, mas ela nunca concordava. Enquanto isso, flertadora dizia a ela que ela tinha direito a esse romance e que eu merecia ser traído porque sou beta. Durante esses meses ela diz que gostou da sensação de perigo, da emoção e do sexo com o careca foi bom, mas também lhe machucou me ver lutando para ser um marido melhor e saber que ela era a razão da minha dor. Mas foi mais fácil me ignorar e continuar com o prazer que o careca lhe dava. O dia D chegou. Eu a peguei completamente de surpresa. Ela pensou que eu estava completamente alheio à situação. Vou escrever esta parte exatamente como ela escreveu. Eu fiquei em choque e me cobri com o cobertor por puro instinto. Quando reagi, vi você expulsando o careca do quarto e da casa. Quando ouvi você fechar a porta e voltar, não sabia o que dizer. Nunca te vi tão bravo antes. Então você disse, nunca te machuquei, nunca machucarei, isso é verdade. Nos anos em que nos conhecemos, você nunca me machucou, nem mesmo quando descobrimos que a culpa de não podermos ter filhos é minha. Depois disso, ela me ouviu chorando no quarto de hóspedes. Ela queria me confortar, mas como poderia? Na porta principal, temos um espelho para nos vermos antes de sair. Ela se olhou, mas não conseguiu suportar a visão. Quando entrou no carro, chorou e disse a si mesma, o que eu fiz? O careca ligou naquela noite, mas ela bloqueou ele. Ela chegou na casa de irmã por volta da meia-noite, duas horas depois do drama. A casa dela fica a cerca de 40 minutos da minha. Ela estava com medo de contar à irmã o que aconteceu, porque ela é mais velha e tem um temperamento muito forte. No dia seguinte, ela contou à flertadora o que aconteceu. Flertadora disse que ela deveria estar feliz por se livrar de mim. Vou copiar esta parte também. Eu não estou entendendo. O que acontecerá quando eu me cansar de fazer sexo com um monte de caras? Então você pode decidir com qual deles namorar seriamente. Eu não sei. Suponho que casar. Mas eu já tive um casamento. Mas foi com o autor. Ele é um perdedor. Aposto que o careca é 100 vezes melhor do que ele. Não, isso não é verdade. Ele me proporcionou uma boa vida. Não se contente com tão pouco. Você pode encontrar um homem melhor. Depois disso, elas tiveram uma grande briga na frente dos colegas de trabalho. Ela não consegue se lembrar bem, mas lembra de xingamentos e gritos. Flertadora disse a ela que qualquer cara mais atraente do que eu é melhor do que eu. Não entendo o que ela tem contra mim, mas Jane percebeu o que destruiu. Ela estava inconsolável, e seu chefe a deixou ir para casa mais cedo. No dia seguinte, foi quando mostrei o vídeo para sua irmã. Jane estava cuidando dos gêmeos da irmã. Depois de levá-la para casa, a irmã pediu a Jane que ajudasse a fazer algumas tarefas, só as duas. E isso foi uma mentira. Elas estacionaram em um parque e a irmã exigiu saber o que estava acontecendo em sua cabeça para ela me trair. Jane chorou e disse, eu não sei. A irmã confessou que estava com inveja do nosso casamento. Onze anos e nenhuma grande briga. Nós dois parecíamos felizes. Ela não conseguia acreditar que sua irmã mais nova era capaz de tal coisa. Jane estava lá para sua irmã quando seu ex-marido a deixou por outra mulher. Jane pediu para não ser expulsa, mas a irmã disse que ela poderia ficar, afinal, aquela casa pertence a ambas, mas deixou claro que está muito decepcionada e que ficará ao meu lado se eu precisar de ajuda. Jane entendeu. No próximo domingo, Jane veio pedir desculpas, mas eu não estava em casa. Quando recebeu o cartão do meu advogado, ela ligou e meu advogado confirmou que eu o contratei. Ela sabia que eu estava realmente indo me divorciar dela, então foi para sua nova casa e escreveu uma confissão e enviou para todas as pessoas que conhecemos. Comecei a receber mensagens e ligações na semana seguinte, mas não quis ler nem responder. Agora li algumas mensagens diretas e é o que ela disse, a maioria delas quer me confortar. Um dos primos dela disse que é preciso coragem para confessar, então eu deveria dar uma chance a ela. Na semana seguinte, ela tentou se distrair com o trabalho, mas parece que todo mundo agora sabe que ela traiu. Onde moro, se você é infiel, as pessoas te veem como uma, mulher fácil. Então, as colegas de trabalho não falam com ela, especialmente flertadora. E os colegas de trabalho homens são irritantemente amigáveis com ela. Ela pediu para ser transferida, mas isso levará meses, então ela pediu demissão na sexta-feira seguinte. Ela tem uma boa quantia de economias, nós tínhamos nossas finanças separadas, e como eu era o principal provedor, eu pagava quase tudo. No dia seguinte, ela estava me procurando, nas palavras dela, para me implorar para aceitá-la de volta. Ela veio aqui, mas quando viu que eu não estava em casa, foi para a casa dos meus pais. Meu pai se recusou a falar com ela, mas minha mãe foi simpática e disse que sentia muito por tudo isso, mas seu filho, eu, estava realmente machucado e pediu que não falassem mais dela. Jane entendeu, mas depois foi a casa do meu irmão. Ele disse a ela, o autor não está aqui, e francamente, não quero falar com você, e fechou a porta na cara dela. Ela voltou para sua nova casa muito triste. Durante toda a semana passada, ela esteve refletindo sobre suas ações e ficou realmente deprimida ao perceber o quanto de dano ela causou ao nosso relacionamento, à sua família e a mim. E tudo isso por prazer sem sentido vindo de um idiota que, em suas palavras, acredita que vacinas são apenas um golpe da indústria farmacêutica e acredita em astrologia, sim, o careca é muito tatuado, ele tem um signo de touro taturado no braço. Minha cunhada sugeriu que ela fosse à terapia. Eu não a culpo, se meu irmão estivesse na mesma situação, eu ficaria muito desapontado, mas tentaria fazê-lo perceber o que há de errado com ele. Ela finalmente foi à terapia, e o terapeuta sugeriu que ela escrevesse esta carta para mim e fosse sincera comigo. Portanto, ela diz que tudo o que está escrito na carta é verdade. Ela jura por sua vida que, se eu a aceitar de volta, não haverá cônjuges na história da humanidade mais grato, leal e honesto do que ela. Ela sugere acesso total às suas redes sociais, que eu já tinha. Ela sempre atenderá minhas ligações, não importa a situação, e nunca terá amigas que eu não aprove. Há mais coisas sobre família e amigos que eu não considero importante compartilhar. Além disso, isso requer muito contexto. Finalmente, ela implora para nos encontrarmos e permitir que ela se desculpe adequadamente pessoalmente. Em suas palavras, desculpas não começa a descrever o que estou sentindo agora. O que eu penso desta carta? As coisas que posso confirmar são que ela não entrou em contato com o careca até segunda-feira, quando ele foi demitido, e ela confessou para a família e os amigos. O resto poderia ser parcialmente verdadeiro, mas estou certo de que foi suavizado. Por exemplo, ela não menciona quando me chamou de ciumento e imaturo. Ela não menciona permitir ter ficado com o careca sem proteção. Ela pode me dar todas as senhas dela, mas mentiu na minha cara e tentou me fazer duvidar de mim mesmo por nove meses, segundo ela, e ela era muito boa nisso, além disso, eu não quero ser o carcereiro dela. Como eu disse, nunca mais confiarei nela. Sempre que olhar para o rosto dela, também verei a nuca do careca na frente dela. Não serei a segunda opção dela nem serei um capacho. Ainda não respondi, mas acho que a verei no próximo fim de semana. A atualização 3 Oi, campeões. E estou de volta. Obrigado a todos que entraram em contato comigo. Estive em silêncio porque precisei de um tempo para refletir e finalmente consegui. Muito obrigado. Foram dias muito difíceis. Para quem quer saber, eu realmente encontrei com a Jane. Não, eu não respondi a carta dela. Foi por um erro bobo que cometi. Vou explicar. Alguns dias após meu último post, tive um ataque de ansiedade devido ao estresse que havia acumulado. Segundo minha terapeuta, minha vida deu uma reviravolta de 180 graus e minha mente não teve tempo para se ajustar. Foi a primeira vez que tive esse tipo de episódio. Achei que estava tendo um AVC, taquicardia, suor e pânico turvaram meu julgamento. Meus colegas de trabalho ligaram para a emergência e uma ambulância veio me buscar. Se eu não estivesse tão assustado, teria aproveitado a viagem. Eu estava muito certo de que a qualquer momento eu iria morrer. O paramédico repetiu para mim, senhor, você está tendo um ataque de pânico, tudo vai ficar bem. Tentei me concentrar nas palavras dele, mas não consegui. Meus únicos pensamentos eram, vou morrer. No hospital, me sedaram e comecei a me sentir melhor e sonolento. Eu conseguia responder perguntas, o médico perguntou meu nome, minha idade, que dia era. Eu consegui responder corretamente até desmaiar. Quando acordei, adivinhe quem estava ao meu lado. Jane. Eu esqueci de retirar o nome e o número dela do meu contato de emergência. Eu estava muito confuso devido aos medicamentos. Sorri para ela e disse, Jane? Ela estava sentada lendo um livro, e quando me ouviu, saltou da cadeira e se aproximou de mim. Ela tinha lágrimas nos olhos e me disse, Oi, meu amor, você realmente nos assustou. Foi quando tudo voltou para mim. Parei de sorrir e perguntei, o que você está fazendo aqui? Tentei me sentar, mas meu corpo estava dormente e desajeitado. Ela me fez sinal para ficar quieto e disse, Fique calmo, sem movimentos bruscos. Vou chamar o médico. Ela me deu um beijo na testa e saiu. Eu queria evitar o beijo, mas também meus reflexos estavam dormentes. Aquele beijo parecia muito familiar, mas sei que faz mais de um ano desde que ela me beijou com amor sincero. Enquanto ela estava fora, olhei ao meu redor. Eu estava em uma sala grande com outras seis camas, quatro delas com pacientes, todas separadas por cortinas para garantir privacidade. Também percebi que não estava usando minhas roupas, mas uma bata de hospital. Alguns minutos depois, ela voltou com o médico. Eu tinha dormido por 26 horas. O médico explicou tudo sobre o ataque de ansiedade que sofri. Ele me perguntou se eu havia parado de tomar algum remédio, mas Jane e eu respondemos quase ao mesmo tempo, eu não... Ele não toma nenhum remédio. Eu odeio como ela me conhece tão bem. O médico me disse que o episódio é causado por um estresse intenso, ou uma mudança repentina na minha vida, ou ambos. Olhei para Jane, mas ela escondeu os olhos. Ele recomendou alguns dias de folga para refletir e fazer terapia, e eu lhe disse que já estava fazendo terapia, mas o médico disse que eu precisava ver um psiquiatra. Minha terapeuta é uma doentologista e psicóloga, então ela não pode prescrever medicamentos. Ele me disse que eu devia estar com fome e que no dia seguinte eu seria liberado, e então saiu. Eram 20 horas, então Jane tinha mais uma hora até o horário de visita acabar, e não parecia querer sair. Foi constrangedor e esse sentimento me levou a falar sem parar. Então eu perguntei, você disse, nos assustou. Quem são nós? Ela sorriu. Aposto que ela sabia que eu não resistiria a falar. Seus pais e eu, eles estavam aqui pela manhã. Eles foram embora? Sim, eles estão esperando minha ligação. Vou falar com eles amanhã. Você pode ir embora, eu quero dormir. Mas seu jantar está quase chegando. Quando o médico mencionou que eu devia estar com fome, meu estômago roncou. Eu não comi nada por 26 horas. Alguns minutos depois, uma enfermeira veterana veio com uma bandeja em um carrinho. Ela pediu para Jane ajustar a cama para que eu pudesse sentar e comer. Não sei que tipo de expressão eu fiz, porque Jane estava felizmente me observando enquanto a enfermeira arrumava a bandeja em frente a mim na minha cama, eu sou um ex-comilão. Ela disse. Deus, eu te amo tanto. Eu a olhei com raiva e pedi mais uma vez para ela ir embora, mas a enfermeira ficou realmente irritada comigo. Segundo ela, Jane me deu banho, e até me fez a minha barba, eu não percebi até ela me contar. Finalmente, ela pediu a Jane para me alimentar porque eu ainda estava sob efeito dos medicamentos. Eu disse a ela que estamos nos divorciando, mas ela disse que isso não é problema dela, e que eu deveria estar agradecendo por ela estar aqui para ajudar, e que eu sou uma pessoa muito ingrata, então ela foi embora. Eu recusei a ajuda dela e tentei comer, embora meus movimentos estivessem muito desajeitados. Eu estava fazendo uma bagunça com a sopa e Jane implorou para me deixar ajudar. Eu me senti como uma criança mimada fazendo birra. Eu apenas disse, tá bem, e a deixei me alimentar. Nunca me senti tão vulnerável antes. Ela se comportou de maneira muito maternal e carinhosa. Eu pude olhar de perto para ela, ela não estava usando maquiagem, eu vi mais linhas de expressão, e também, ela tem pés de galinha agora nos olhos agora. Eu me senti melhor depois de terminar de comer. Ela levou a bandeja para fora da sala, estava de bom humor. Eu vi um paciente à minha frente, um homem na casa dos 50 anos, observando Jane quando ela saiu e voltou. Não estou surpreso, ela estava vestindo um casaco e jeans, mas é muito bonita. Eu não gostei da sensação de estar em dívida com ela. Quando ela se sentou, eu disse, obrigado por, estar aqui. Ela olhou nos meus olhos e sorriu. Não foi nada. Ela tentou ajeitar meu cabelo na testa com a mão, mas eu consegui rejeitar dessa vez. Ela parecia magoada e eu não disse nada. Ela tentou pegar minha mão, mas eu a retirei e ela disse, Podemos conversar por favor? Eu permaneci em silêncio. Há apenas duas razões para eu pelo menos ser cordial com ela, os gêmeos. Eles não foram batizados quando eram pequenos, mas depois que o ex-namorado de sua irmã foi embora, Jane e eu apoiamos a cunhada e os gêmeos. Eu amo essas duas pequenas festes com todo o meu coração. Quando cuidamos deles, eu disse a Jane que isso contaria como treinamento para quando tivéssemos os nossos. E isso nunca vai acontecer. A cunhada nos pediu para ser padrinhos deles e eu me emocionei. Eles são a coisa mais próxima que tenho de um filho e uma filha. Sei que Jane também os ama e não quero nenhum drama perto do meu afilhado e da minha filhada, e sinto tanta falta deles. Não os vejo desde cerca de uma semana antes do dia D. Além disso, não falei com eles porque estava evitando Jane. Então eu disse a ela, Ok, vamos conversar. No condomínio. Eu entrarei em contato com você em breve. Ela ofereceu para me levar para casa no dia seguinte, quando eu fosse liberado. Eu disse não, pedirei aos meus pais para virem me buscar e a verei novamente no condomínio. Eu queria conversar com meus pais. Ela percebeu que eu estava procurando minhas roupas, abriu um armário ao lado da minha cama e me deu meu telefone. Eu olhei para ela com suspeita e ela fez aquela cara de culpa novamente, significando que eu tenho certeza de que ela fuçou no meu telefone e ela admitiu. Não dissemos uma palavra, é a linguagem que desenvolvemos após 11 anos de casamento. Não me importo se ela fuçou, não tenho nada a esconder. Enviei uma mensagem para meus pais e eles ligaram quase imediatamente. Enquanto eu conversava com eles, a mesma enfermeira velha disse a Jane que o horário de visita tinha acabado. Ela queria se despedir, mas eu a ignorei. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu sei que você cumpre sua palavra. Eu vou esperar você entrar em contato. Eu te amo. Ela beijou meu cabelo e saiu. Eu realmente cumpro minha palavra. Meu pai sempre me disse, um homem vale tanto quanto sua palavra. Perguntei aos meus pais se eles sabiam o que aconteceu depois que eu desmaiei. Segundo eles, um dos meus colegas de trabalho apareceu no hospital para dar informações sobre a minha situação médica. Foi quando a equipe viu o contato de emergência e ligou para a Jane. Minha cunhada os contatou depois que o hospital ligou. Quando a Jane chegou, ela encontrou meu colega de trabalho e ele foi embora. Jane estava esperando o médico responsável por mim quando meus pais chegaram. Meu pai foi muito cordial com ela e perguntou o que ela sabia. Depois de um tempo esperando, uma enfermeira chamou, familiares do paciente autor. Eles se levantaram e a enfermeira os guiou até o médico. Já haviam feito exames de sangue e informaram que eu estava fisicamente saudável, que meu ataque de ansiedade se origina de um aspecto psicológico. O médico pediu para Jane me ver porque ela é o contato de emergência. Ela prometeu aos meus pais que os chamaria depois de me ver. Quando ela voltou, ficou surpresa ao ver que meus pais ainda estavam lá esperando. Ela os levou de carro para casa e lhes contou que ajudou as enfermeiras a me despirem e a colocar a bata de hospital em mim. Eles não falaram sobre nosso divórcio, meus pais agradeceram a ela pelo transporte e combinaram de visitá-la pela manhã, e ela trocaria com eles à tarde, por volta das 13 horas. Também liguei para a cunhada para agradecer por ter ligado para meus pais. Felizmente, meus afilhados ainda estavam acordados e eu pude falar com eles. Eles estavam fazendo cartões de melhoras para mim. Prometi visitá-los no próximo final de semana. No dia seguinte, era quinta-feira e eu fui liberado do hospital. Meus pais me levaram para minha nova casa. Uma semana antes do meu ataque de pânico, comecei a me mudar para o meu novo lugar. Levei meus pertences pessoais, o resto vai ficar no condomínio, vou alugá-lo como, totalmente imobiliado. Felizmente, há três universidades próximas. Sei que há estudantes que dariam tudo por um lugar como o meu. Já comprei os móveis básicos, uma geladeira, um fogão, vou ter que aprender a cozinhar minhas refeições a partir de agora, uma cama, uma mesa com cadeiras, uma escrivaninha, e ferramentas de limpeza. Pela primeira vez, me senti animado, posso chamar esse pequeno apartamento de meu. Comprei um casaco bem quentinho para o Sr. Pedro. Dei a ele, agradeci pela ajuda, e disse que o visitarei de vez em quando. Não fui ao jantar da minha vizinha. Não estou pronto para sair com alguém ainda. Acho que preciso de mais terapia e continuar me recuperando. Na minha nova casa, refleti sobre meus objetivos ao encontrar a Jane. Concluí que preciso de um encerramento, entender suas ações, fazê-la entender que não há possibilidade de reconciliação e encerrar as coisas amigavelmente. Vou me divorciar dela e seguir em frente, mas não quero perder meus sogros e os gêmeos. Minha doce e incoerente sogra, minha cunhada, teimosa e forte e seus gêmeos, que eu amo. Não quero perder os aniversários deles e futuros sucessos. Quero ser pelo menos cordial com a Jane. No trabalho, meu chefe me deu cinco dias de folga a partir da próxima semana. Não queria ficar em casa, então fui para a praia. Isso realmente me ajudou a ficar longe de tudo e descansar. Percebi que amo minha esposa, mas a gordinha. Aquela que se empolgava quando chegavam às sextas-feiras de pizza. Aquela com quem me casei há 11 anos. Aquela que apoiava meus sonhos e esperanças. Aquela que me abraçava quando a vida ficava difícil. Não sei o que aconteceu com ela. Será que a vaidade a matou? A libido? Não tenho ideia, mas amei profundamente minha esposa, e a pessoa que me traiu não é minha esposa. Atualização 4 Finalmente vi meus afilhados. Minha cunhada os levou para um parque e eu os encontrei lá. Nós quatro tivemos um ótimo dia. No fim de semana passado, me encontrei com Jane. Foi mais ou menos como eu esperava. Muito choro e pedidos de desculpas de ambos os lados. Surpreendentemente, ela não me culpou. Admitiu que tudo foi culpa dela. Quando ela vasculhou meu telefone, viu que eu havia me mudado do apartamento, minhas postagens no Reddit, então ela sabe tudo o que eu sei, e mais importante para ela, que eu não estou namorando. Antes do encontro, tive outra sessão com minha terapeuta e discutimos meu ataque de ansiedade, e a conversa que eu teria com Jane. Ela me disse que a melhor forma de seguir em frente é seguindo os próximos passos. 1. Chegar ao fundo do poço. 2. Identificar e controlar suas emoções. 3. Focar na autoavaliação. 4. Fazer uma pausa, literalmente. 5. Ser construtivo. A maioria de vocês campeões me disse para manter minhas emoções sob controle. Tenho certeza de que vou ficar com raiva, triste, e ansioso, mas não devo deixar que isso nuble minhas palavras e julgamentos. Também estou propenso a ter outro episódio de ansiedade. Minha terapeuta mencionou algumas técnicas de respiração que realmente me ajudaram. Vamos para o último sábado. Pedi ao Sr. Pedro para verificar se ela estava sozinha. Ela chegou na hora, sozinha, e deslumbrante, um novo vestido curto, salto alto, que ela odeia, mas sabe que eu gosto de vê-la com eles. Não vou mentir, meu coração pulou uma batida. Ela sorriu para mim quando eu abri a porta, como se estivesse muito feliz em me ver. Eu permaneci calmo e impassível. Ela abriu os braços esperando um abraço, mas eu a convidei para entrar. Ofereci chá, ela adora chá de camomila, e ela aceitou, e eu preparei um café para mim. Sentamos um em frente ao outro, com a mesa no meio. Eu peguei meu telefone e comecei a gravar. Tentei escrever palavra por palavra e usar referências de boxe, mas estava muito longo e bruto, então desisti. Vou te dar um resumo. Depois de um papo furado, ela me fez sentir desconfortável novamente. Ela disse que leu minhas postagens e as lágrimas começaram. Ela disse que a Janik me fez sofrer se foi. Ela afirma que a coisa chamada nevoeiro do caso, é real, e não consegue acreditar no que fez comigo. Eu disse a ela, então você sabe que eu acho que sua carta foi um exagero. Ela disse que tudo o que escreveu é verdade, mas eu mencionei que acho que é uma bobagem que a flertadora tenha feito lavagem cerebral nela. Ela é dez vezes mais esperta que isso. Eu a pressionei para que me dissesse a verdade. Ela ficou em silêncio e eu levantei a voz, não, Janik, você não pode ficar em silêncio novamente. Eu tive que respirar porque estava ficando com raiva. Você tem que se abrir para mim agora. Eu sei mais do que o que você escreveu na sua carta. Infelizmente, ela admitiu que queria dormir com o careca. Admitiu que amava a atenção que estava recebendo, e quando viu o careca devorando com os olhos, ela se sentiu animada e excitada. Ela confessou que isso começou antes do incidente dos cruzamentos no espelho, cerca de uma semana antes, quando eu estava trocando de roupa no chuveiro e ela estava me esperando do lado de fora. O careca conversou com ela e foi flertador, e ela não podia acreditar que ele estava se aproximando dela. Ela chorou quando me contou isso. Eu perguntei, é isso que leva você a jogar fora seus princípios e ética? Um corpo forte e um cérebro de pássaro? Ela disse que foi realmente estúpida e egoísta e que me deu por garantido. Mas ela me garante que foi apenas físico, nunca emocional. Ela jura que nunca disse a ele eu te amo, e que eu sou o único dono do seu coração e do seu corpo. Eu respirei e recuperei um pouco da compostura. Eu disse a ela, já se passaram cerca de três meses desde que tivemos relações sexuais, e da última vez, eu percebi que você não estava interessada. Aposto que você estava desejando o careca. Ela disse que isso não é verdade porque, segundo ela, não consegue suportar uma vida sem mim. Eu disse, não acredito em você. Você tinha uma boa renda. Poderia facilmente sustentar uma vida decente com o careca. Ela repetiu que não o ama e que ele era apenas um brinquedo. Eu chamei isso de bobagem mais uma vez e lembrei quando os vi no shopping. Vou copiar esta parte. Eu te vi no shopping, com ele. Abraçando, se beijando, como fazíamos quando éramos noivos. Ela estava inquieta. Eu sinto muito. Me diga a verdade. Você realmente o ama. Ela balançou a cabeça. Eu gostava de como as pessoas nos olhavam, mas eu não amo ele. Parece que vocês eram o casal perfeito, algo que nunca acontecerá conosco, certo? Você amava a atenção que nunca teria com uma pessoa como eu. Por favor, não diga isso. Por que não? É verdade. É, eu não me vejo como um homem atraente. Sou o tipo de cara que ninguém olharia duas vezes. Não, você é o homem dos meus sonhos. Eu só quero estar com você. Se você me ama tanto, então por que traiu? O que ele te deu que eu não dei? Ela não conseguiu responder. Eu repeti a pergunta, e ela cobriu o rosto com as mãos e finalmente admitiu que achava o corpo do careca mais atraente que o meu. Outra apunhalada. Era algo que eu esperava, mas, caramba, doeu. Eu juro, eu só tive um momento de fraqueza e me odeio por isso. Um momento? Eu gritei novamente. Esse momento durou nove meses. Isso saiu do controle. Nove meses. Nove malditos meses de desrespeito e mentiras. Me diga, como eu poderia confiar em você novamente? O careca foi o único? O que vai acontecer quando o próximo idiota aparecer na sua frente? Você foi muito boa em mentir e esconder sua traição. Agora ela parecia desesperada. Estou te dizendo a verdade. Eu sei que você não tem motivo para acreditar em mim, mas eu refleti. Eu vi minha vida sem você e sinto muito. Sinto muito por te trair. Sinto muito por mentir. Sinto muito pela sua família me odiar. Mas, acima de tudo, estou muito envergonhada por te machucar. Eu te imploro pelo seu perdão. Estou aqui para confessar e consertar as coisas para que possamos ficar juntos novamente. Muitas lágrimas caíram do seu rosto. Antes do dia D, eu daria um braço para aliviar essas lágrimas. Hoje eu só senti raiva. Acho que você não está entendendo. Eu não posso mais confiar em você. Não posso mais ser seu marido. Não há como eu esquecer você naquele quarto com ele. Você mandou uma mensagem para ele no mesmo dia em que eu te disse que ia para a casa dos meus pais, e você estava pronta para se livrar de mim. Meu Deus, Jani! Meia hora depois que eu saí, ele estava dentro de você e sem proteção. Por quê? Nesse momento, eu também estava chorando e forcei a responder. Ela parecia derrotada. Ela disse que isso excitava mais o careca e que ela gostava, e como não podia engravidar, achava que não importava. Eu engoli em seco, sentindo um enorme nó na garganta, e com a voz trêmula perguntei, O que mais? Eu estava buscando mais informações e não esperava ouvir o que veio a seguir. Jani não conseguia me olhar nos olhos, olhou para baixo e disse, Ele me fez implorar para ele terminar dentro de mim. Isso foi um soco no estômago para mim. Eu não consegui falar por vários minutos. Foi quando eu atingi o fundo do poço. Nós dois choramos e Jani só dizia, Me perdoa, me perdoa. Ela tentou pegar minha mão, mas eu a afastei. Então, ela me contou que a primeira vez que o careca terminou dentro dela foi a primeira vez que ela negou intimidade a mim. Ela se sentiu suja e não queria que eu fosse manchado. Eu me senti enojado, quase vomitei. Ela jura que foi quando o careca se tornou mais exigente, e ameaçou falar comigo e me contar tudo porque ele acha que Jani pertence a ele. Eu não conseguia dizer uma palavra, ainda senti o nó na garganta. Sequei minhas lágrimas com a manga da camisa. Usei nossa linguagem de sinais para lhe dizer que sua maquiagem estava borrando. Ela foi para o banheiro e eu consegui respirar para me acalmar um pouco. Enquanto ela estava fora, confirmei que não há como eu aceitá-la de volta. Estou muito enojado, sinto como se tivesse sido esfolado. Mas também sabia que precisava saber disso. Eu precisava saber com o fundo o buraco do coelho vai. Não quero mais carregar essa raiva e confusão. Quando ela voltou do banheiro, eu disse a ela que não podia continuar. Preciso de espaço e tempo. Ela disse que entendia. Antes de sair, ela me perguntou se algum dia eu iria perdoá-la. Eu disse que não sabia, mas que apreciava a sua honestidade. Ela me abraçou, eu não retribuí o abraço. Ela chorou e eu senti suas lágrimas molhando meu pescoço. Ela jurou em nome do meu falecido sogro, que era seu herói, que nunca mais me trairia, que havia cortado contato com careca, e que se dedicaria a nós, ao nosso casamento. Ela até propôs ganhar peso novamente para que eu soubesse que ela estava comprometida comigo. Eu disse a ela que estava falando bobagens, nós dois fizemos um grande esforço para perder peso. Mas ela disse que a terapia fez ela perceber que é uma narcisista e uma viciada em atenção. Eu lhe dei uma cópia da chave do apartamento para pegar suas coisas. Ela finalmente foi embora. Eu pensei que choraria muito, mas estranhamente senti um alívio. Parece que minha mente está me dizendo, agora você pode seguir em frente. Eu me deitei e refleti bastante. Até apulei uma refeição. Em minha mente, finalmente aceitei que o amor da minha vida se foi. Acho que consegui meu encerramento. Atualização 5 Resumo, tive que ir à terapia de casal com Jane e a depressão apareceu. Olá novamente, campeões. Obrigado a todos pelas mensagens e comentários pedindo uma atualização. Lamento dizer que a depressão apareceu. Deixe-me explicar. Muitas coisas aconteceram nos últimos meses, mas hoje, 17 de fevereiro, meu divórcio foi finalizado. Sou um homem solteiro novamente. Primeiro, vamos voltar para outubro de 2022. Finalmente, tive um vislumbre da minha vida como homem solteiro. Tenho ido à casa dos meus pais para aprender a cozinhar. Gosto muito de cozinhar. No último fim de semana, fiz pão sozinho. Ficou meio feio, mas ficou delicioso. Vou praticar bastante para fazer um bolo para os meus afiliados no aniversário deles em março. Além disso, percebi que sou muito intolerante em relação a temas de traição. Vocês já assistiram a série The Office? Ela costumava me fazer rir, mas agora que vi traição e manipulação emocional, deixou de ser engraçada para mim, mesmo que tentem esconder isso como romance. Não consigo tolerar. Aposto que nenhum dos roteiristas já foi traído. Conversei com meu advogado, ele mencionou que o processo contra o careca prosseguiu, e isso me lembrou que eu queria conversar com Frank. Resumindo, encontrei Frank e ele me contou que o careca foi demitido na mesma segunda-feira em que o encontrei. E sim, ele estava morando ilegalmente na casa do pai de Frank. Como o careca foi seu empregado por anos, Frank fez um processo cível por invasão, o que significa que ele não pode se aproximar de Frank ou de qualquer uma de suas propriedades pelos próximos cinco anos. Se ele se aproximar, a polícia será envolvida. Perguntei se Jane também seria processada, mas ele disse que o careca confessou que ela não estava ciente de toda a situação, e que ela só ia à casa para se exercitar com a orientação dele, eles usaram os equipamentos reparados para se exercitar. Além disso, Frank assumiu que Jane e eu ainda estávamos juntos, e sentiu que me devia isso. Frank é muito cordial e amigável, foi traído na juventude, então ele tem tolerância zero para o assunto. Ele me deu uma coisa. Ele disse, você vai adorar isso. Ele me mostrou o celular, era um vídeo sem som de uma das câmeras de segurança. Demorei um minuto para reconhecer que estava mostrando a cafeteria da academia. Todas as mesas estão vazias, exceto uma, onde há um homem sentado de costas para a câmera, então uma enorme costa musculosa aparece e eu reconheço Peludo caminhando em direção ao homem. Eu pergunto, esse é o... Frank balança a cabeça e eu continuo assistindo. Peludo coloca a mão no ombro do careca, que cobre o rosto com as mãos. Dá para ver que estão conversando, e finalmente, ambos caminham em direção à câmera, e o rosto do careca pode ser visto claramente por alguns segundos. Expressão triste, olhos vermelhos, e lágrimas nas bochechas. O vídeo termina quando eles saem da tela. Nós dois rimos. Eu disse que vou colocar esse vídeo como meu protetor de tela. Foi gravado no dia antes de o careca ser demitido. Fui à minha primeira sessão com o psiquiatra. Ele disse que tenho sinais de depressão devido à minha ansiedade combinada com minhas inseguranças, então ele prescreveu um antidepressivo leve para tomar diariamente até a próxima sessão. Na época, não senti nenhuma diferença. Também comecei a ter aulas de kickboxing. Meu treinador disse que tenho bons reflexos, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer. Jane pegou todas as coisas dela no apartamento. Ela também levou a nossa foto de casamento. O amigo do meu irmão me deu uma boa ideia. Vou sacrificar a sala de estar para fazer outro quarto e transformar a sala de jantar e a cozinha em uma área comum. Ah sim, o apartamento terá três quartos. Contratei um cara para cuidar disso. Meu advogado me informou que Jane contratou um advogado e que ele pediu uma reunião. Perguntei o que eu deveria fazer e ele me disse para ir junto, ele fará toda a conversa e eu só preciso concordar. A menos que meu advogado ache que eles fazem um pedido absurdo, ele pedirá um tempo para discutir. Na semana seguinte, a reunião ocorreu no escritório do advogado de Jane. Jane estava deslumbrante e muito quieta. Ela estava tentando roubar olhares para mim. Depois das devidas apresentações, o advogado dela, um homem de uns 50 anos, mencionou que, como eu já havia recusado pagar pensão, o assunto referente a cliente dele não seria mencionado, o adultério de Jane. Meu advogado disse que tudo bem, desde que fosse registrado, o que o advogado dela relutantemente concordou. Então, eles procederam à divisão dos nossos bens, o que foi bem rápido porque eu não quero nada, e Jane disse que já levou tudo o que valoriza. Além disso, não tínhamos coisas caras. Finalmente, o advogado dela pediu cinco sessões de terapia de casal e acrescentou que, se eu concordar e participar com mente aberta e honestidade, sua cliente garante um divórcio tranquilo. Meu advogado reduziu para três sessões e sem contato entre elas. Fiz uma cara preocupada para o meu advogado, e ele chutou minha perna por baixo da mesa, indicando para eu seguir o jogo. Vi Jane e ela estava fazendo uma cara que eu conhecia quando ela realmente queria que eu fizesse algo, então fiz minha cara de, ok, você venceu, e ela sorriu, linguagem de casamento novamente. Mais tarde, perguntei ao meu advogado se a terapia de casal era necessária, ele disse que sim. Porque o juiz que será designado ao nosso caso pode concordar com Jane, já que ela está tentando reconciliar enquanto eu não estou. Ou o juiz pode concordar comigo e ignorar. Então, participar da terapia de casal é um risco necessário. Eu disse que foi ela quem traiu, ele me disse que eu já pedi uma compensação e o juiz vai ignorar o adultério dela. O juiz tem o poder de nos divorciar ali mesmo, ou pode ordenar mais sessões de terapia e ou um período para reconciliação. É como jogar uma moeda para o alto. Indo para meados de outubro, participamos da primeira sessão. Sentamos em sofás grandes, um em frente ao outro, e no meio, a conselheira, vamos chamá-la de Dolores. Depois de ouvir todo o histórico e o principal motivo do nosso divórcio, ela perguntou o que cada um de nós esperava. Eu disse que queria apenas manter uma relação amigável, mas que ainda queria o divórcio, e Jane disse que queria se reconciliar. Ela perguntou a Jane o que ela achava do meu objetivo, e Jane respondeu que não queria o divórcio, que nunca deixou de me amar. Eu estava prestes a discutir, mas a conselheira pediu para eu não interromper. Então, ela perguntou sobre o objetivo de Jane, e eu disse que não achava que poderíamos nos reconciliar porque não confio mais nela, e acredito que ela está apaixonada pelo outro cara. Desta vez, Jane quis dizer algo, mas a conselheira pediu para ela não interromper também. Em seguida, perguntou por que eu pensava assim. Mencionei a manipulação emocional, como ela estava rindo um dia antes do dia D, e o quanto ela estava ansiosa para se livrar de mim no dia D. Foi a vez de Jane falar, e ela jurou que não amo careca, que nunca disse eu te amo para ele porque não sente isso. Ela mal falava com ele durante o dia, embora ele estivesse constantemente enviando mensagens para ela. Ela me garantiu que não sabe coisas importantes sobre ele, como a data de nascimento, mas confessou que gostava da adrenalina, do segredo, dos olhares das outras pessoas. Ela queria me mostrar pelo celular que não estava falando com o careca naquela noite. Eu disse que o celular dela era inútil, pois ela costumava apagar as conversas. Dolores mencionou que existem aplicativos que podem recuperar mensagens apagadas. Eu disse a... é. Mas Jane ficou em silêncio, e eu podia ver que ela estava pensando muito rápido. Dolores e eu a encaramos, e ela fazia movimentos nervosos. Eu perguntei, você vai me dar seu celular? Ela olhou como se quisesse discutir, mas ficou em silêncio. Então continuei, você ainda está em contato com ele, não é? Jane quase gritou, não, eu juro, mas... Ela hesitou em me entregar o celular, e finalmente o entregou, dizendo... Por favor, lembre-se de que a Jane que mandou aquelas mensagens não sou mais eu. Eu perguntei, o que isso significa? Eu imploro, não me faça dizer isso, eu estava na neblina do caso. Perguntei a Dolores sobre essa neblina do caso. Ela me disse que, de sua experiência, parece que o julgamento fica nublado pela excitação e foco em um novo relacionamento, de modo que a mente da pessoa não consegue compreender, ou simplesmente ignora as consequências de suas ações. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Jane me disse... Autor, eu estou muito arrependida por tudo o que eu mandei para ele. Agora eu consigo entender porque fui tão desrespeitosa com você. Naquele momento, eu não tinha certeza se queria saber o que ela queria dizer, se ela falou mal de mim como Careca fez, isso seria um golpe enorme para mim, pois confiei nela com tudo sobre mim. Em seguida, Dolores me perguntou o que seria necessário para eu me reconciliar. Eu disse que havia dois grandes obstáculos que não vejo como superar. Número 1, ela mentiu por muito tempo e eu não consigo mais confiar nela. Número 2, eu não consigo mais ser íntimo dela, já que ela entregou seu corpo para outro homem. Isso fez Jane chorar. Ela disse que foi puramente físico, como usar um vibrador. Além disso, ela jura que o Careca não era nada impressionante. Eu lembrei a ela do meu motivo número 1. Ela insistiu, quase desesperada. Autor, eu nunca fiz amor com ele, você é o único. Eu apenas senti raiva e gritei de volta, e é por isso que você não me tocou nos últimos meses? Dolores perguntou a Jane qual foi sua justificativa para me trair. Ela falou sobre ser a garota gordinha, intimidada e ignorada. Ela se sentia muito sozinha quando era adolescente. Na universidade, ela era amiga de algumas meninas, mas elas tendiam a deixá-la para trás. Se não fosse pelas ótimas notas dela, teriam ignorado completamente ela. Então nos conhecemos, e foi como encontrar uma alma gênia. Quando ela perdeu peso, toda a gordura foi para lugares estratégicos que a fizeram parecer mais atraente. No começo, era assustador quando os homens olhavam para ela, mas quando a flertadora e suas amigas disseram que ela era bonita e que deveria ter confiança em si mesma, foi quando ela começou a gostar da atenção, e seu ego foi para as alturas. E quando viu o careca olhando para ela também. Ela me disse, você não sabe como é ser feia. Eu disse a ela que eu sei. Perdi a conta das rejeições e da friendzone. No trabalho, colegas de trabalho mulheres fizeram uma lista dos homens mais bonitos, e eu não apareci nela. Ainda sou pouco atraente e não me importava, porque eu tinha uma pessoa que me amava. Mas essa pessoa me trocou por um cara mais bonito. Essa frase a fez chorar novamente. Eu pertenço a uma gênia muito discriminada em meu país, associada à pobreza e à feiura. Tive apelidos muito dolorosos, e de acordo com o meu terapeuta, isso foi o que me fez ganhar peso, como uma armadura para proteger meu ego ferido. Dolores me perguntou se eu consigo ver que ela está arrependida. Eu disse que consigo perceber que ela está, mas apenas porque foi pega, não pelo fato de ter me traído. Jane disse que sabe que estragou tudo, por isso confessou a todas as pessoas que conhecemos. Dolores estava especialmente interessada nessa confissão, e perguntou a Jane por que ela confessou para pessoas que desconheciam nossos problemas conjugais. Ela disse que sabia que merecia um castigo, que minha raiva e frieza não eram suficientes. Muitas pessoas ligaram para ela e a repreenderam. Ela ouviu cada palavra, cada insulto, e cada palavrão. Minha cunhada pode confirmar que ela ouviu. Ela perdeu amizades, e principalmente, meus parentes a deserdaram. Mas ela deu esse passo amargo de bom grado se isso ajudasse a se reconciliar comigo. Eu fiquei sem palavras. Dolores me disse que a maioria das pessoas infiéis tem de esconder sua traição como um mecanismo de negação, mas Jane não fez isso, ela assumiu seu erro. Isso é algo que eu deveria reconhecer. Perguntei o que teria acontecido se eu ainda não soubesse de nada, se hoje eu ainda estivesse sem saber de nada. Ela disse que o careca estava ficando muito agressivo, e exigia que ou ele ou ela me contassem sobre o caso. Ele costumava assustá-la dizendo que algo iria acontecer comigo, e ela tinha medo do que ele poderia fazer, eu dei uma risada cínica. Nas palavras dela, acho que você descobrir foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Isso me fez reagir e perceber o quanto eu estava ferrada. Eu disse a ela que sei que o careca está apaixonado por ela, e ela já sabia disso. É por isso que ele me odeia, costuma me menosprezar, e exigia que você me desrespeitasse na minha própria casa. Ele sabia que se eu estivesse na jogada, Jane nunca seria a dele. Dolores me perguntou, o que sua esposa ganha pedindo essa terapia de casal? Se ela está tão apaixonada por o careca, ela não estaria ansiosa para se divorciar de você o quanto antes? Por que ela está fazendo todo esse esforço? Devo te lembrar que ela já perdeu o respeito das pessoas conhecidas. Eu não consegui responder. Sei que não sou o sustento dela, ela tinha um emprego muito bom e poderia conseguir outro facilmente. Ela não está sem casa, nem foi deserdada pela irmã. Então eu disse, por questão de argumentação, vamos supor que nos reconciliemos e voltemos a morar juntos, o que aconteceria então? Eu duvidaria de tudo que ela me dissesse. Sempre que eu não estivesse olhando, eu suspeitaria. Seria uma tortura para mim. Jane disse. Sei que seria difícil, mas eu nunca te daria motivos para duvidar de mim. Eu respondi, você não daria por enquanto, mas e daqui a dois anos, quando a poeira baixar? Quando eu der sinais de que confio em você de novo e outro idiota chamar sua atenção ou te olhar? Jane se ajoelhou na minha frente e me olhou nos olhos. Eu nunca mais vou te machucar. As duas experiências mais devastadoras que tive recentemente foram quando recebi os papéis do divórcio e pensei que você poderia estar gravemente ferido quando me ligaram do hospital. Se você me der outra chance, vou sempre lembrar dessas duas vezes em que pensei que te perdi e vou dedicar minha vida a nos fazer felizes. Eu fiquei sem palavras novamente, então apenas dei outra risada cínica. Por volta desse tempo a sessão acabou. Em casa, eu verifiquei o celular de Jane. Notei que o careca ainda está bloqueado. Eu o desbloqueei e muitas mensagens chegaram. Baby, você está bem? Baby, me liga. Baby, vou à sua casa te ver, a menos que você me ligue primeiro. Baby, onde você está? Comprei um aplicativo para recuperar mensagens apagadas. Fiquei muito nervoso. Recuperei a maioria das mensagens mais antigas. As mais antigas foram mais difíceis de recuperar, mas então consegui algumas delas. Eu esperava que ela estivesse sendo desrespeitosa comigo, mas ela tenta não me mencionar. Encontrei algumas conversas sexuais, mas conhecendo Jane, ela não gostava disso. O careca usa muitas palavras rudes e Jane odeia isso. Ele a chamava de Baby e outros apelidos ridículos que eu nem me atrevia a usar quando estávamos na fase de lua de mel. Muitos eu te amo da parte dele, mas não encontrei um único vindo de Jane, senti um certo alívio, e depois me culpei porque eu não deveria sentir isso. Além disso, como Jane disse, o careca costumava zombar de mim, me chamava de gordo, perdedor patético, e menininha. Sempre que ele me mencionava, Jane apenas dizia, eu não quero falar sobre meu marido. Nas mensagens mais recentes, posso perceber que sempre que ela não correspondia, o careca ficava bravo e dizia que estava a caminho do meu trabalho para me contar tudo enquanto ela implorava para que não fizesse isso. Obviamente, era só um blefe, ele não sabe onde trabalho. Procurei as mensagens do dia anterior ao dia D, e ela não mandou mensagens para ele. Nenhum registro de chamadas também. Vasculhei um pouco mais e vi que ela estava mandando mensagens em um grupo de bate-papo com o flertador e outras duas garotas naquela noite. Elas são hilárias. Alguns de seus comentários me fizeram rir. No dia seguinte ao dia D, Jane foi expulsa do grupo. Na próxima sessão de terapia, falamos sobre o nosso passado. Dolores perguntou como nos conhecemos. Foi na universidade, ambos estávamos na biblioteca fazendo lição de casa, eu tinha a última cópia de um determinado livro, e Jane me pediu ele porque precisava ir para casa cedo, mas eu também precisava ir para o trabalho, então ambos precisávamos do livro, e eu disse que poderíamos tirar fotocópias. Estávamos em cursos diferentes, mas tínhamos o mesmo professor, então a tarefa era a mesma. Conversamos enquanto estávamos na fila. Nós nos demos bem e eu notei o quão bonita, inteligente, e gentil ela era. Ela apenas pensou que eu era uma boa pessoa. Eu emprestei o livro a ela e fiquei com as fotocópias, assim ela teria que devolver o livro para mim e nós conversaríamos de novo. Cheguei atrasado ao trabalho, mas senti que valeu totalmente a pena. Fomos amigáveis até que a convidei para sair, mas ela recusou. A partir daí, eu só a cumprimentava nos corredores como um amigo, mas não tomava nenhuma iniciativa. De repente, uma semana depois, ela me convidou para sair, eu gaguejei um sim e começamos a namorar. Depois, Dolores perguntou o que nos fez nos apaixonar um pelo outro. No meu caso, foi quando levei Jane para comer comida japonesa pela primeira vez. Ela estava desajeitadamente tentando comer com os achis até que se cansou e disse, que se dane, e espetou a carne para comer daquele jeito. Eu nunca tinha ouvido xingar antes, então isso me fez rir e eu disse eu te amo pela primeira vez. Jane demorou mais, mas ela diz que foi em uma viagem que fizemos juntos. Ela sabia que seria a nossa primeira vez sendo íntimos, mas ficou nervosa porque achava que iria decepcionar o pai, além de estar com medo. Ela pensou que eu ficaria bravo e não me contou. À noite, ela começou a chorar e me pediu desculpas. Eu disse que não estava bravo, e que se ela não se sentia pronta, eu entenderia. Eu queria que ela confiasse em mim e se sentisse confortável comigo. Nós nos abraçamos e dormimos. Ela percebeu que se sentia segura comigo e foi a primeira vez que me disse, eu te amo. Nessa sessão, não fiquei bravo nem gritei, e tive um momento agradável lembrando os bons tempos. Devolvi o telefone para a Jane. Eu disse a ela que acredito que ela não está apaixonada pelo careca. Ela pegou o telefone, sorriu para mim e saiu sem dizer uma palavra. Ela realmente está respeitando o meu pedido de não comunicação. No domingo seguinte, uma das minhas primas, vamos chamá-la de Karen, organizou uma festa de Halloween em um bar e me convidou. Não eram necessárias fantasias. Então me arrumei e fui à festa sozinho. Karen foi uma das muitas pessoas que recebeu a confissão de Jane. Ela me escreveu dizendo que me apresentaria a uma companhia muito bonita, então me apresentou a uma amiga dela, uma mulher de seus vinte e poucos anos, muito atraente. Vamos chamá-la de princesa. Eu a cumprimentei e então percebi. Ela fez uma expressão que já vi várias vezes. Como se eu tivesse uma meleca gigante escorrendo do nariz. Uma expressão de nojo e decepção. Eu geralmente não ligo para isso, porque eu tinha minha linda esposa. Naquele momento, eu estava ansioso para saber o quanto eu havia me melhorado. Parece que nada desde 18 anos atrás, quando conheci Jane. Ela nunca me deu esse olhar. Ela sempre parecia feliz em me ver, por isso me apaixonei rápido e intensamente por ela. Imediatamente meu mecanismo de defesa entrou em ação e eu quis manter distância de princesa, mas Karen nos sentou em uma cabine e eu tentei, muito desajeitadamente, conversar, mas ela mal respondia. Ela pegou o telefone e começou a mandar mensagens enquanto eu tentava manter a conversa. Outro cara chegou e disse, aqui está você. Eu não sabia que você vinha. Quer dançar? Ela olhou para mim e disse, você não se importa, né? Eu disse, vá se divertir. Eu os vi se perdendo na multidão enquanto continuava pensando, então ele não sabia que ela estava aqui, mas ainda assim estava procurando por ela. Eu aposto que ela mandou uma mensagem para ele dizendo, venha me salvar desse esquisito. Eu procurei a Karen e demorou alguns minutos para encontrá-la. Ela estava conversando com a princesa. Antes que elas me notassem, ouvi claramente a princesa dizendo, você disse que ele era um bom partido. E ele é. E Karen me viu. Elas imediatamente ficaram em silêncio. Eu disse que não estava me sentindo bem e que iria para casa. Eu disse para a princesa, desculpe por não ter atendido suas expectativas. Ela deu de ombros. Karen a olhou com olhos de raiva. Quando cheguei em casa, pensei que ela era apenas uma bruxa materialista, mas ela mexeu com alguns sentimentos antigos e sombrios da minha juventude. Eu não consegui parar de pensar, vou ficar sozinho a partir de agora. Sem filhos, sem esposa. Eu sou um homem muito pouco atraente. Será muito difícil para mim construir outro relacionamento. Estou quase com 45 anos e sozinho, um completo fracassado. Tive outro ataque de ansiedade. Meu terapeuta me disse o que fazer, eu me enrolei nos lençóis, cobrindo-me da cabeça aos pés. Estava chorando, tremendo e soluçando, não sei por quanto tempo, até que acordei muito cedo pela manhã. Meu travesseiro estava molhado por causa das lágrimas e do suor. Minha cabeça doía, e eu fiquei sentado na cama olhando para o chão por quase uma hora, perdido em pensamentos sombrios até que meu alarme tocou. Era hora de levantar, mas eu não me movi. Eu me sentia sem energia. Não fui para a academia. Fiquei sentado no chão do chuveiro entorpecido, e depois fui trabalhar. Um dos meus colegas próximos, o mesmo que me emprestou o carro, percebeu que eu estava muito quieto e lento. Ele me disse que eu parecia triste, e finalmente entendi que a depressão tinha se instalado. No dia seguinte, recebi algumas mensagens de texto da Karen pedindo desculpas pelo comportamento da amiga dela. Eu ignorei e tentei ir para a academia, mas parecia que minha energia tinha sido cortada pela metade ou menos. Fiquei cansado muito rapidamente, não completei minha sessão e fui para casa. Na terça-feira seguinte, levei meus afilhados para pedir doces com minha cunhada, aqui no México, fazemos isso nos dias 1 e 2 de novembro. Eu me animei um pouco, mas quando cheguei em casa, me senti deprimido novamente. A terceira e última sessão foi 3 dias depois da festa da Karen. Eu cheguei e tentei parecer bem, mas falhei. Demorou alguns minutos para Jane perceber que eu não estava bem. Ela me perguntou se eu estava bem. Eu forcei um sorriso e disse que estava, mas ela me olhou e eu não consegui encará-la. Ela perguntou a Dolores se podíamos remarcar, porque eu não estava bem. Insisti que estava bem, mas Jane disse. Isso é mentira, eu sei que você não está bem. Dolores me perguntou o que eu estava sentindo. Eu não queria parecer fraco na frente da Jane, mas então ela disse. Ele está triste. Eu a olhei surpreso, ela se sentou ao meu lado e perguntou. O que aconteceu? Ela segurou minha mão, e desta vez eu não a rejeitei. Apenas vi seus olhos castanhos escaneando minha alma. Tenho vergonha de admitir, mas comecei a chorar. Coloquei os cotovelos nos joelhos e chorei um pouco. Jane acariciou minhas costas, e eu recuperei um pouco de compostura. Meu nariz estava escorrendo e meus olhos estavam vermelhos. Fui ao banheiro, lavei o rosto, e quando voltei me sentei ao lado de Jane, vi que ela também estava com lágrimas no rosto. Dolores me perguntou a razão da minha tristeza. Jane disse com a voz trêmula que a culpa era dela. Eu concordei em ser honesto e disse que não era por causa dela. Minhas inseguranças estavam me atormentando. Jane parou de chorar, segurou meu rosto com as duas mãos e o colocou diante do dela, nariz com nariz. Ela disse. Eu realmente odeio quando você diz que é pouco atraente. Sim, eu já reclamei disso para ela no passado, especialmente quando sentia que estava perdendo. Então, ela começou a enumerar as coisas que gosta em mim. Ela também acrescentou. Que quando eu te despi no hospital e você estava apenas de cueca, as enfermeiras e eu pensamos, oba-oba. Foi a melhor tradução que pude encontrar. E isso me fez rir, e eu realmente me senti melhor. Eu posso ver que você está em melhor forma do que me lembro. Eu realmente perdi mais 4 quilogramas quando todo esse drama começou, mas também perdi um pouco de músculo devido à falta de sono e apetite. Eu olhei para Dolores, que ficou em silêncio o tempo todo, nos observando. Ela disse. Vocês dois ainda podem trabalhar em um novo casamento. O casamento anterior acabou, mas um novo conceito pode funcionar para ambos. Este é o meu conselho se vocês quiserem aceitar. Jane adorou a ideia. Eu disse que não tinha certeza sobre isso e que discutiria com meu advogado e meu terapeuta. O restante da sessão foi dedicado a falar sobre nossas vidas individuais até agora. Eu não sabia que Jane havia conseguido outro emprego em uma empresa diferente, fazendo o mesmo trabalho que fazia antes, e que ela ainda está em terapia. Eu mencionei que estou aprendendo a cozinhar e tentando focar na minha saúde mental. Ela nos perguntou os pontos bons e ruins de estarmos separados. Eu mencionei que estou mais ocupado, e isso me ajuda a seguir em frente. Não mencionei que às vezes sinto falta da minha esposa, mas Jane sim. Ela disse que odeia estar sozinha e não estar em casa com o marido, a quem ama profundamente, e apertou minha mão. Eu não tinha percebido que estávamos sentados tão próximos e que ela ainda estava segurando minha mão. Sinto muito em admitir que naquele momento de escuridão, o toque quente dela parecia um raio de luz pura. A sessão acabou. Dolores assinou os documentos enviados pelos nossos advogados. Caminhamos juntos, e eu a levei até o carro dela, ainda incerto sobre meus sentimentos em relação a ela. Ela me perguntou se o pedido de não contato havia terminado. Eu disse que acho que sim. Então, ela perguntou se podíamos marcar um encontro para o meu aniversário, no meio de novembro. Quando ela viu minha expressão de preocupação, se apressou em dizer que seria apenas um jantar, que ela só queria que conversássemos como nos velhos tempos. Eu concordei, mas pedi para não haver beijos nem toques excessivos. Concordamos em nos encontrar duas semanas depois, um dia antes do meu aniversário, enquanto isso, pedi para ficarmos sem contato novamente. A atualização 6 A última pessoa que eu imaginaria me trouxe de volta à realidade. Olá campeões! Estou de volta com a atualização final. Agradeço a todos aqui. É por causa de vocês que hoje tenho grandes esperanças no meu futuro. Obrigado a todos vocês, estranhos anônimos, que dedicam seu tempo para ajudar almas feridas e guiá-las na cura. Esse tipo de clube é difícil, mas na dor compartilhada encontramos pessoas verdadeiramente gentis, que nos estendem a mão porque já passaram pela mesma dor. Muito obrigado! Depois de encontrar a Jane e marcar um encontro, fiquei muito confuso sobre meus sentimentos. Tive que ler meu próprio depoimento para me lembrar do que ela fez comigo, mas parecia que outra pessoa tinha escrito. Eu mesmo estava pensando que a traição dela não foi tão ruim, além de que ela estava arrependida. Vi novamente o vídeo dela com o idiota. Queria ficar com raiva, mas só me senti vazio. Recorri a alguns de vocês para pedir conselhos por mensagens diretas, e aprendi que existe algo chamado de nevoeiro da reconciliação. E isso nos faz fazer a dança do, me escolhe, para perdoar traidores e desculpar suas ações, meu caso. Eu estava profundamente nesse nevoeiro devido a minha depressão e baixa autoestima. Felizmente, eu tinha duas semanas antes do meu encontro com Jane. Primeiro, tive uma reunião com o meu advogado. Ele disse que era uma má ideia, que eu deveria me encontrar com ela apenas com a presença de ambos os advogados. Eu disse a ele que era importante para mim. Seria meu teste decisivo. Ele disse, e se ela estiver gravando você e apresentar isso como prova de reconciliação? Eu disse que ainda não tinha certeza do que queria fazer, por isso precisava ver o que aconteceria. Ele deu de ombros e disse, você não será o primeiro a ficar indeciso, mas se ainda quiser se divorciar, precisa evitar qualquer tópico de reconciliação e qualquer sinal de afeto. Eu disse que entendi. Na primeira semana, tive uma consulta com minha terapeuta e meu psiquiatra. Minha terapeuta sugeriu adotar um animal de estimação. Isso pode ajudar a aliviar minha depressão. Adorei a ideia, porque os animais tendem a gostar de mim por algum motivo. Então, fui a um abrigo e adotei um cachorro. Ela é muito alegre e inteligente. O nome dela é Samanta. Ela é uma mistura de raças, de porte médio. Fiquei louco comprando coisas para ela, brinquedos, uma coleira, uma cama quente e confortável. Ela realmente ajudou a me animar. Meus afiliados a adoram. Meu psiquiatra dobrou minha dose de antidepressivos e prescreveu um medicamento para aliviar pensamentos compulsivos. Meus pais, psiquiatra e terapeuta me deram o mesmo conselho. Em poucas palavras, faça o que te faz feliz. Mas eu não sabia o que me faria feliz no final. Eu precisava de algo ou alguém que me trouxesse de volta à realidade. Isso veio da última pessoa que eu imaginaria. Não fui as minhas últimas três aulas de kickboxing desde a festa de Halloween da Karen. Meu treinador, Abraham, de quarenta e poucos anos, estava irritado comigo. Ele me encontrou nos chuveiros para me repreender, mas viu que eu estava para baixo e perguntou, está tudo bem? Eu disse, não, realmente. Comecei a falar sobre minha depressão. Ele tem um filho que está lidando com o mesmo e me convidou para bebermos algumas cervejas. Então, depois da aula, fomos a um bar perto da academia e eu contei tudo sobre Jane e o careca idiota. Ele ficou absolutamente indignado e me disse basicamente tudo o que vocês, campeões, já haviam dito. Falei sobre meus sentimentos, e ele me interrompeu e disse, fale o que você pensa. Eu não tinha certeza do que dizer, e ele repetiu, o que está na sua mente? Não me importo com os sentimentos. Diga o que você quer. Eu abri a boca como um peixe fora d'água, mas não respondi. Ele parecia exasperado comigo e acrescentou, você realmente precisa virar homem. Ele me disse para ir mais cedo à academia no dia seguinte. Ele pagou pelas bebidas e disse, você vai renascer. No dia seguinte, cheguei uma hora mais cedo. Abraham estava me esperando. Ele me deu o equipamento de treino e me disse para encontrá-lo no ringue. Eu nunca tinha feito treino de luta antes, às vezes praticava usando um saco de areia, mas era só isso. Abraham me disse para socá-lo. Eu dei um soco e ele quase riu de mim dizendo, isso é tudo que você consegue fazer? Senti meu rosto corar, havia alguns outros alunos nos observando, e eu era a pessoa mais velha ali. Tentei de novo, e Abraham bloqueou facilmente, e me empurrou de volta. Eu tropeicei e caí de bunda. Ele disse, sua determinação é fraca. Ele me ajudou a levantar e repetiu, de novo. Eu ouvi alguém rir e fiquei com raiva. Levei mais a sério e tentei de novo e de novo, mas não consegui acertar Abraham uma única vez, sei que ele estava pegando leve comigo. Eu estava cansado, e ele me disse para voltar no dia seguinte para repetir. Ele acrescentou, você não está dando tudo de si. Mostre a si mesmo do que você é capaz. Aquele comentário ficou na minha cabeça o dia todo. Na sessão seguinte, Abraham pediu a um garoto para gravar o treino usando o meu celular. Mais uma vez, não consegui acertar nenhum golpe. Finalmente, assistimos ao vídeo enquanto ele me dava sua opinião. Em meus movimentos eram desajeitados, lentos e fracos. Eu conseguia me proteger de alguns golpes dele, mas minhas reações pareciam de alguém em pânico. Fiquei envergonhado só de me ver. Abraham me disse para me fortalecer e fazer o que fosse necessário para acertá-lo pelo menos uma vez. Admiti para mim mesmo que não estava me esforçando o suficiente no kickboxing. Comecei a assistir vídeos online e decidi adicionar uma hora extra ao meu treino. À noite, eu assistia ao vídeo do treino, estudava meus movimentos, e pensava no que deveria fazer de diferente. Limpei meu escritório para fazer espaço para praticar golpes no ar. Eu estava tão obcecado em mostrar ao Abraham minha determinação que acabei esquecendo completamente dos meus problemas e do meu encontro com Jane. Na quinta sessão, já consegui aprever alguns dos movimentos dele, mas ainda estava lento. Percebi que o número de pessoas assistindo estava aumentando, mais tarde, alguém me disse que havia uma aposta rolando. No sétimo dia, o milagre aconteceu. Vi o punho dele se movendo em direção ao meu peito e soube o que fazer. Foi questão de um segundo. Meu corpo reagiu com precisão e rapidez. Acertei um soco nas costelas dele. Fiquei muito feliz, mas então vi algo preto, e a próxima coisa que notei foi meu rosto tocando o chão e Abraham gritando, dêem espaço para ele. Virei meu corpo. Vi que todos estavam no ringue, e Abraham estava ajoelhado ao meu lado, dizendo para eu não me mover. Alguém veio com um kit de primeiros socorros. Meu nariz estava sangrando, eu estava tonto e perguntei, o que aconteceu? Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, estavam animados e alegres. Abraham estava se desculpando e disse, você conseguiu o cara. Desculpa. Foi reflexo. O garoto que geralmente grava nossos vídeos me mostrou o momento em que eu acertei, Abraham reagiu e me deu um soco no rosto, e eu desmaiei por uns 5 segundos. Levei uma semana para conseguir acertar um soco nele. Me juntei aos garotos e gritei, isso aí. Eu estava eufórico. Alguém me ajudou a levantar enquanto eu sentia palmas nas minhas costas. Eu estava sorrindo, e Abraham perguntou, vou repetir minha pergunta. O que você quer? Eu gritei, quero ser mais forte. E quanto a sua esposa? Fiz uma cara de raiva, ela me traiu, ela não me merece. Ele sorriu e levantou minha mão como se eu tivesse vencido a luta. Todos nós gritamos. Eu sei que foi só um soco que finalmente conectei, mas Abraham sabia que eu precisava dessa vitória mais do que qualquer terapia, medicamento ou conselho, porque desde então, minha confusão, tristeza, dúvidas, tudo desapareceu. Bem-vindo à última fase da aceitação. Nos dias seguintes, me esforcei muito mais nos treinos, e tomei uma série de decisões que o meu antigo eu pensaria mais de uma vez, ou pediria a opinião da Jane. Vou mudar meu visual, meu carro, vou fazer coisas que não fazia por medo, aprender a dançar, tocar um instrumento musical. E vou fazer minha primeira tatuagem. Jane me mandou uma mensagem no dia anterior ao nosso encontro. Eu disse o lugar e a hora, e ela acrescentou, não se atrase. Eu estava me sentindo muito confiante. Nos encontramos no restaurante favorito dela na hora do almoço. Ela estava deslumbrante como sempre. Eu estava bem simples. Jaqueta, camiseta, jeans e tênis. Acho que ela se sentia muito confiante de si mesma. Eu apenas sorri de lado e comecei a gravar com meu celular. Fomos amigáveis. Minhas emoções estavam sob controle. Eu não sentia raiva nem fúria como da última vez que nos encontramos. Parecia quando você conversa com um velho amigo, e tudo é puramente platônico. Pelo menos da minha parte. Ela perguntou sobre minha tristeza, e eu disse que me sentia muito melhor agora, o que a surpreendeu. Ela perguntou o que desencadeou minhas inseguranças, e eu falei sobre todo o drama com a princesa. Ela ficou tão irritada quanto minha prima Karen. Ela mencionou que nunca estará pronta para me ver com outra pessoa. Eu disse, estou terminando um relacionamento complicado com minha esposa louca. Eu me referi a ela como uma terceira pessoa no passado. Ela entendeu o que eu quis dizer. Uma ideia muito inteligente de um de vocês, campeões. Então, ela me disse, ela parece uma vadia, você deveria se afastar dela. Nós rimos. Deus, como sinto falta dessas conversas com ela. Antes do careca, podíamos conversar por horas. Então, ela me contou que um dos meus colegas de trabalho a contatou e a convidou para sair. Eu ri. Eu já vi aquele rato olhando secretamente para mulheres ou meninas atraentes. Não me surpreenderia se ele tivesse olhado para a Jane. Ela o recusou, e ele ficou bravo. Perguntei sobre a flertadora, você sabe qual é o problema dela comigo? Ela disse que não sabe, mas sua teoria é que ela não gosta da minha esnia e não suporta que eu tenha melhores estudos e salário do que ela. Estou pelo menos dois níveis acima dela. Além disso, Jane descobriu que a flertadora está namorando seriamente dois caras. Seja lá o que isso signifique para ela. Conversamos sobre o careca. Ele ligou para Jane de outro número para tentar convencê-la a fugir com ele. Ela jurou que não falou nada, apenas ouviu e desligou a ligação eventualmente. Ele se mudou para outro estado. Eu disse algumas coisas desagradáveis sobre ele. Ela ficou impressionada com o quanto ele é mentiroso, e concordou totalmente comigo que ele é um perdedor e um... Ela perguntou sobre a vez que ele e eu nos encontramos, ela leu isso no meu post. Eu disse a ela que vê-lo tão arrependido me deu confiança, e também eu estava com raiva, então foi fácil para mim ameaçá-lo. Ela me implorou para repetir a cena, e eu fiz. Contei exatamente como lembro o que disse e como disse. Ela ficou com os olhos bem abertos e molhou os lábios. Ela me disse que ficou arrepiada. Ela nunca me viu tão agressivo antes, e também repetiu que gostou mais de mim assim. Então, ela começou a flertar comigo, e perguntou se eu queria rechear o bolinho, nosso eufemismo para ser íntimo, a tradução mais próxima seria essa. Esse era o momento que eu estava esperando. Jane estava aproximando o rosto para me beijar. Eu não tive tempo de pensar, mas senti novamente a raiva e o ressentimento. Meu corpo reagiu, e eu afastei meu rosto. Fiz uma cara de raiva e disse a ela com uma voz firme que a parou imediatamente, não. Ela se desculpou. Eu sorri novamente e disse a ela que deveríamos ir embora. Já era tarde, e eu precisava levar Sammy para passear. Eu paguei pela refeição. Ela não trouxe o carro e pediu para que eu a levasse para casa, acho que ela tinha certeza de que passaríamos a noite juntos. Eu estava relutante, mas quis me forçar na situação só para dizer não novamente. Quando chegamos em frente ao meu apartamento, podíamos ouvir Samantha choramingando e arranhando a porta. Antes de entrar, Jane ficou toda séria e disse. Você vai perdoar sua esposa algum dia? Eu já perdoei. Então por que não a aceita de volta? Porque nunca vou esquecer o que ela fez, e não posso confiar nela. Ela fez uma cara triste, mas então perguntou. E quanto a mim? Você me aceitaria no lugar dela? Eu sorri e disse. Do que você está falando? Somos amigos. Ela pareceu ofendida. Você está me colocando na framezone? Acho que sim, cara. E dei um soco suave no ombro dela. Achei que ela ficaria ainda mais ofendida, mas em vez disso, os olhos dela brilharam e ela deu um grande sorriso. Você finalmente me tocou. Isso foi uma surpresa para mim. Desde o dia D, eu não a tocava voluntariamente. Ela deu um passo na minha direção. Posso te abraçar? Por favor. Claro. Ela praticamente pulou em mim. Era uma sensação muito familiar, o corpo dela, que estranhamente se encaixa perfeitamente entre meus braços e peito, o perfume dela, e o cabelo longo e ondulado que fazia cócegas no meu nariz. Eu a abracei de volta, e ela implorou. Vamos voltar. Eu disse, não, Jane. Nós vamos nos divorciar. Ela desfez o abraço e olhou para o meu rosto. Acho que ela pensou que eu estava brincando, mas eu não estava. Ela não reagiu bem. Ela tinha certeza de que iríamos nos reconciliar e fez uma cena na frente do meu apartamento. Tentei acalmá-la, mas ela protestava e gritava. Ela me abraçou com força como se eu fosse desaparecer. Ela implorava, dizendo que havia mudado, que me faria feliz e que faria qualquer coisa por mim, e as lágrimas começaram. Fiquei triste por ela. Eu não odeio Jane, ela foi minha melhor e única amiga por tanto tempo, e temos memórias incríveis juntos, mas ela cometeu um grande erro, e como consequência, eu deixei de amá-la. Vi um vizinho curioso espiando de seu apartamento, então guiei Jane para dentro de casa. Sam estava curiosa sobre ela. Eu não tinha chá para oferecer, então esquentei um pouco de leite de soja enquanto Jane chorava e acariciava a Samy. Me sentei na frente dela, e o leite ajudou a se acalmar. Ela me perguntou. Você ainda me ama? Apenas como a boa amiga que você foi para mim todos esses anos. Não como parceira, não mais. Ela gritou. Por que não? Eu mudei, Jane. Eu me sinto diferente agora. Eu terminei de lamentar pelo nosso casamento. Ela ficou com raiva e disse que eu estava sendo cruel. E eu disse que estava sendo realista. O que eu disse na terapia de casal foi minha verdade honesta, eu nunca mais poderei confiar nela, e nunca vou esquecer a expressão dela quando a peguei no dia D. Ela quebrou minha confiança e destruiu meu amor por ela. Ela bateu na mesa, se xingou de vadia burra, e amaldiçoou o careca. Ela admitiu que não sabia o que tinha até perder, que me considerou como certo. Então ela fez algumas propostas, como conceder um período de reconciliação, abrir nosso casamento da minha parte, e ou ser amigos com benefícios. Eu disse a ela que estava sendo irracional. Ela me perguntou o que eu queria dela, e eu disse que queria que ela fosse feliz com quem ela escolher, e eu seguiria em frente e seria feliz por conta própria. Ela perguntou se havia outra mulher na minha vida, eu disse que ainda não, mas algum dia. Ela cobriu o rosto com as mãos, e Sammy estava sentada ao lado dela, colocando a pata em sua perna. Percebi que era hora de passear com a Sammy, por volta das 22 horas. Jane veio comigo. Ela estava muito quieta, caminhando ao meu lado. Quando chegamos ao parque para cães, tirei a coleira da Sammy e ela correu, cheirou, e rolou na grama seca. Ela adora isso. Jane se sentou ao meu lado e finalmente falou, Nunca mais vou encontrar o amor. Sim, você vai. Há muitos peixes no mar. Ela me contou que no novo emprego dois colegas a convidaram para sair, ambos são casados. Perguntei, você os denunciou? Ela disse que não é possível porque eles pediram para sair de forma amigável, e isso é muito inocente do ponto de vista do RH. Perguntei se ela tinha certeza sobre as intenções desses caras. Ela disse que ambos ficam com os olhos grudados nos seios dela. Então, ela tem certeza. Ela colocou uma foto de nós dois em exibição como repelente de idiotas. Eu ri. Ela não riu. Ela disse que realmente acha que ficará sozinha a partir de agora, atraindo cafajestes. Ela não pode ter filhos e perdeu o amor da vida dela. Ela me perguntou se eu vou me casar de novo. Eu disse que não acho. Talvez eu não acredite mais em casamento. Não mencionei que eu quero ter filhos. Enviei o áudio para meu advogado, e dias depois, ele me disse que não encontrou nada que mostrasse reconciliação, apenas conversa fiada inútil que seria uma perda de tempo se fosse apresentada como prova. Além disso, foi uma jogada inteligente me referir a Jane como uma terceira pessoa, porque parece que não estou falando diretamente com ela. No meu aniversário, a maioria da minha família extensa me enviou mensagens e ligou para saber como eu estava. Fui à casa dos meus pais. Meu irmão e sua esposa já estavam lá. Jane apareceu com todos os meus sogros. Todos nós jogamos, comemos, e aproveitamos um grande e delicioso bolo feito pela minha mãe, a melhor cozinheira de todas. Sem drama. Minha sogra estava em um bom dia. Ela ficou confusa, mas gosta de ver os gêmeos brincarem, embora esqueça que eles são seus netos. Foi realmente um ótimo dia. Quando cortamos o bolo, percebi que tinha tudo o que queria. Meus afilhados ainda fazem parte da minha vida, perdoei Jane, e minha depressão está quase desaparecendo. Várias outras coisas aconteceram desde então. Em meados de dezembro, saí com uma mãe solteira que tentou me convencer a adotar seu filho irritante. Foi uma experiência engraçada. Se houver um lugar onde eu possa apostar sobre encontros desastrosos, vou contar essa história. Uma das minhas inquilinas queria que eu fosse seu sugar daddy. Fiz minha primeira tatuagem no ombro. É um guerreiro águia asteca. Isso significa que tenho orgulho da minha herança e etnia. Se alguém tiver problema com minha aparência, vou apenas dar de ombros e continuar sendo eu mesmo. Sou uma pessoa decente e trabalhadora. Os guerreiros águia asteca usavam um capacete feito com a cabeça de uma águia real. Águias reais são um símbolo de liberdade, honestidade, e força no meu país. No final de dezembro, Jane pediu demissão porque um dos colegas que a c**** era uma figura importante na empresa. O RH estava tentando manipulá-la, então a atitude mais inteligente foi pedir demissão. Passei o Natal com os gêmeos e a família dela. Ela está aceitando que nós terminamos, mas está sendo irritantemente amigável comigo. Em janeiro, fiz um perfil no Tinder. Um dos caras do kickboxing me ajudou a montar o perfil. Embora eu tenha recebido poucas curtidas, entrei em contato com uma professora de ensino fundamental. Ela é espirituosa e muito engraçada. Começamos a sair. Infelizmente, sei que não vai durar. Ela não quer ter filhos, é gamer, e eu considero videogames uma perda de tempo. Além disso, ela quer que eu pare de praticar kickboxing porque é muito violento. Como você sabe, meu divórcio foi finalizado em 17 de fevereiro. Jane me enviou uma mensagem dizendo, eu sei que isso não é o fim para nós. Dias depois, minha cunhada me contou que Jane entrou na fase de depressão. Ela implorou para que eu falasse com ela, porque ela me ouve. Ela parou de trabalhar e está muito magra. Ela costumava dormir a maior parte do dia, e se recusava a ir à terapia até eu conversar com ela. Ela quer que eu a contate com mais frequência, mas eu disse que isso é exatamente o que está causando a depressão dela. Ela tem que me deixar ir. É isso. Agora sinto que estou no caminho certo. Estou estudando muito para conseguir a promoção que me permitirá viajar. Continuo indo bem na academia, não lutei mais com a Bran, mas os caras lá me pedem ajuda. Finalmente, consegui o que queria, ser amigável com minha ex e não perder meus sogros, que ainda considero como minha família. Meus afilhados me amam, e eu os amo como se fossem meus próprios filhos. Eu não suportaria a ideia de perder-los. Por causa deles, passei por um momento muito difícil, passei pelas fases do luto, e superei Jane. No meu país, os padrinhos são responsáveis pelos afilhados se algo acontecer com os pais. Padrinhos são os segundos pais. Para todos que estão passando pelo luto de um casamento, não deixem que a amargura tome conta de vocês. Há luz no fim do túnel escuro. Isso requer tempo e dedicação de sua parte. Talvez não hoje, nem amanhã, mas um dia você vai superar tudo isso. Desejo a vocês o melhor. Como um verdadeiro rockstar costumava dizer. Bantar, out. Atualização 7 Ei, campeões. Hoje, 17 de fevereiro, faz um ano que meu casamento com Jane terminou. Recebi vários pedidos de atualização. Sinto que devo isso a todos vocês que me ajudaram no período mais sombrio da minha vida. Desde o início de 2020, três caras na academia começaram a me chamar de vovô, porque literalmente, sou a pessoa mais velha praticando kickboxing. Meu cabelo é completamente preto, mas notei alguns fios grisalhos aqui e ali. Não me importo com o apelido porque significa que sou um dos caras. Alguns deles até me procuraram para pedir conselhos de velho, como gerenciar impostos, como usar uma gravata, ou ajudar a melhorar o currículo para uma boa busca de emprego. Sigo meu treinamento e dieta quase religiosamente. Meu peso pode não ter diminuído, mas minha gordura corporal sim. Estou em torno de 20% de gordura corporal, o que é uma grande conquista para mim. Nem tudo foi um mar de rosas. Me machuquei na academia. Estava treinando no mesmo ritmo dos mais jovens, mas meu corpo não conseguiu acompanhar. Tive um rasgo muscular no ombro que levou vários meses para cicatrizar. Além disso, no treino, eu fui nocauteado. Abraham me pediu para desacelerar e praticar algo menos desgastante para o meu corpo, como yoga ou aikido, então optei pela segunda opção, onde encontrei pessoas mais ou menos da minha idade, mas estou mais magro e mais musculoso. Vou continuar com as artes marciais. Todas as minhas despesas de vida são pagas pelo aluguel do meu apartamento, então a maior parte do meu salário é economizada, já que Samanta, minha cadela, e eu vivemos uma vida bem frugal. A promoção que mencionei anteriormente foi dada a outro colega. Ele realmente merece, e haverá outra no futuro. Ela exige que eu melhore minhas habilidades em inglês e estude um segundo mestrado. Eu fiz aulas de dança. No começo, eu era muito rígido, mas tenho melhorado lentamente. Além disso, contratei um professor de música para aprender a tocar teclado. Eu me mantenho ocupado. Quanto a namorar, um cara da academia me ajudou a criar um perfil no Tinder, mas nenhuma das mulheres lá chamou minha atenção. A maioria está procurando por encontros casuais, um sugar daddy, ou apenas alguém com quem ser infiel. Eu estou procurando por um relacionamento mais maduro. O primeiro relacionamento que tive após o divórcio foi uma loucura. Primeiro, precisamos falar sobre minha tia por parte de mãe. Ela é uma alma verdadeiramente bondosa, sempre tenta ajudar, no entanto, às vezes sua ajuda causa alguns problemas, pois ela tende a entender mal, ou faz suposições erradas. Vamos chamá-la de tia Anji. Em dezembro de 2022, Anji me ligou para ver se eu estava livre para um encontro às cegas. Como ela é uma das minhas tias favoritas, aceitei. Ela me disse que a garota era filha de sua vizinha. Queria mais detalhes, mas ela disse que eu teria que descobrir no encontro. Anji me mandou uma mensagem com o local e a data no dia seguinte. Nos encontramos na hora do almoço em um restaurante familiar. Eu conheço lugares e mais românticos para comer e ter um bom tempo, mas a moça queria comer lá. Eu cheguei na hora, sou sempre muito pontual, mas ela chegou quase meia hora atrasada com seu filho, um garoto gordinho de 10 anos grudado no celular. Vamos chamá-lo hoje de Jessica e Kevin. Eu não me importei, mas achei estranho trazer seu filho para um encontro às cegas. Sobre Jessica. Ela tem cerca de 35 anos, é gordinha e bonita, com um grande decote e saltos altíssimos. Ela estava usando muita maquiagem e cílios enormes. Eu realmente não gosto disso. Me lembram de mulheres que exageram no silicone e o corpo fica deformado em vez de estético. Pensei, vamos dar uma chance. Ela estava toda sorridente e me cumprimentou com um beijo na bochecha. Kevin e eu trocamos um aperto de mão. Ele me olhou por um segundo e voltou para seu jogo barulhento. Não faço ideia do que ele estava jogando, só ouvi tiros, gritos e explosões. Depois de algumas gentilezas, notei que Jessica estava focada nos meus bens. Ela me perguntou sobre meu trabalho, meu carro e também sobre meu salário. Ela sabia que eu tinha um apartamento, graças a tia Angie. Eu respondi com respostas gerais, o que ela não gostou. Ela queria números exatos. Eu disse que não gostava de discutir esses assuntos e ela sorriu, mas algo mudou em seu humor. Ela ficou irritada. Então perguntei sobre a vida dela. Ela disse que não me contaria sobre sua renda, o que eu não tinha perguntado. Ela é transcricionista. Recebe gravações de voz e as transcreve em relatórios escritos. Ela pode fazer isso de casa e cuidar de Kevin. Ela olhou para o garoto e sorriu enquanto acariciava seu cabelo. Kevin não percebeu o gesto. Ele ainda estava jogando com a boca aberta. Perguntei o que ele estava jogando e Jessica respondeu por ele. O garoto parecia completamente alheio ao que acontecia ao seu redor. Pedimos comida. Eu estava faminto, pois só havia comido um sanduíche e um shake de proteína no café da manhã. Kevin fez uma birra porque não tinha seu hambúrguer favorito no cardápio. Eu disse que havia outros hambúrgueres deliciosos que ele poderia comer. Ele pegou seu guardanapo de papel e jogou em mim. Eu disse que isso não foi uma atitude legal. Jessica me disse para nunca falar com seu filho daquele jeito. Ela beijou a bochecha do garoto e prometeu que ele iria gostar do novo hambúrguer. O garoto, com lágrimas nos olhos, concordou e voltou ao seu jogo. O resto do encontro não foi tão ruim. Felizmente, a bateria do celular de Kevin acabou, então tivemos um pouco de paz, até o garoto ficar entediado e exigir a atenção da mãe. Tentei chamar a atenção dele, mas ele me ignorou. Jessica disse que é porque sou um estranho e ele foi ensinado a ignorar estranhos. Justo. Saímos mais duas vezes. Em ambas as vezes ela trouxe Kevin com ela. No segundo encontro, sugeri irmos a um parque e levei uma bola de futebol para Kevin, na esperança de que ele gostasse de jogar algo além de videogames. Mas ele não quis. Kevin não deu atenção ao meu presente. No terceiro encontro, comprei uma pipa, que novamente ele ignorou, e ele estava especialmente irritante, fazendo birras pelas razões mais idiotas. Talvez eu tenha feito uma cara de exasperação e Jessica ficou brava. Eu disse que gostaria de ter um encontro só com ela. Ir a um bar ou outro lugar feito para adultos. O terceiro encontro foi no McDonald's. Jessica fez o comentário de que eu só queria dormir com ela. Eu disse, é por isso que você traz seu filho com você? Ela realmente concordou e disse que não confia em homens, e deu um discurso sobre como é forte porque os homens não conseguem controlá-la. Foi nesse momento que Jessica mostrou suas verdadeiras cores. Ela perguntou novamente quanto eu ganho. Antes que eu repetisse minha resposta, ela me disse que, se eu quisesse um relacionamento com ela, teria que atender às suas expectativas. E uma coisa que é obrigatória, é que eu devo entregar todo o meu salário para que ela possa gerenciá-lo. Sim, você leu certo. Eu levantei as sobrancelhas e pensei, prazer em te conhecer. Estou fora daqui. Mas naquele momento, nosso pedido ficou pronto. Não me julgue. Fazia meses que eu não comia um hambúrguer. Então eu fiquei e perguntei, quais são suas expectativas? Não sei se lobos sorriem, mas aposto que Jessica sorriu como um. Ela começou a me contar tudo o que queria. Por exemplo, eu poderia ficar com meu carro, mas eu teria que comprar um novo, grande, para ela. Sobre meu carro, eu tenho uma queda por carros pequenos. Em vez de comprar um novo, prefiro consertar o meu, que funciona perfeitamente. Mas Jessica acha que carros pequenos são embaraçosos. Ela não é uma empregada, então todas as tarefas domésticas seriam minha responsabilidade, incluindo cozinhar. Ela queria ver meu apartamento para se mudar para lá ou para um lugar maior se ela não gostar do meu. Eu teria que pagar para ela e suas amigas saírem. Perguntei como, já que ela quer ficar com todo o meu salário. Ela não tinha resposta, mas mencionou que a questão do salário era para que ela me reconhecesse como homem. E isso era o que o pai dela, agora divorciado da mãe dela que o traiu, costumava fazer. A coisa mais ridícula que eu teria que aceitar é que ela é uma mulher livre, o que significa que ela pode e vai ter amigos homens, e eu devo ser leal a ela. Além disso, o pai de Kevin ainda está na jogada. Ele viaja muito e geralmente não está por perto. Mas quando está na cidade, ou ela pode me pedir para dormir em um motel, ou ela pode não voltar para casa. Para todas as expectativas que ela mencionava, eu apenas respondia, entendi. Nunca uma resposta afirmativa. Você pode pensar que eu fiquei bravo, mas na verdade, eu achei engraçado. Eu achava que essas mulheres narcisistas e cheias de direitos eram exagero, mas cara rapaz, elas são reais. Além disso, pensei que seria uma boa história engraçada para contar aos meus amigos da academia. Ela perguntou se eu tinha alguma pergunta. Eu tinha. Eu queria saber o que ela traria para o relacionamento. Segundo ela, eu deveria dar todo o meu dinheiro e minha lealdade a ela, e fechar os olhos quando ela me traísse. Ela repetiu que é uma mulher livre, e eu disse, e eu não sou estúpido. E estou fora daqui. Eu levantei, e ela pode ter percebido que estava perdendo uma boa oportunidade, e desesperada, pediu para eu sentar e conversar sobre isso com ela. Ela queria saber o que eu esperava dela. Repeti minha pergunta, o que você traria para o relacionamento? Ela respondeu com um sorriso, sou uma mulher de alto valor. Eu parei e disse, é só isso? Isso é apenas um peso extra na minha vida. Eu me virei enquanto ela gritava comigo, me chamando de feios a ninguém que não a merecia. Eu disse a ela, você está certa. Eu mereço algo melhor. Todas as pessoas no lugar estavam nos observando. Eu disse, o show acabou pessoal. E fui embora. Quando cheguei em casa, Jéssica estava me ligando e eu a bloqueei. Mais tarde, naquela mesma noite, a tia Ange me ligou, muito preocupada, porque a mãe de Jéssica, amiga dela, ligou exigindo saber onde eu morava. Convidei tia Ange para jantar e conversar. Ela aceitou imediatamente. Ange costuma ficar sozinha, já que seu marido chega tarde da noite e seus dois filhos saíram de casa há cerca de 10 anos. Então, nos encontramos em um café perto da casa dela, e eu contei sobre meu último encontro com Jéssica, e ela entendeu porque a amiga estava tão furiosa. Ange me contou sobre quando falou para a mãe de Jéssica que tinha uma filha solteira e bonita com um filho. Ela imediatamente pensou em mim, recém-divorciado de Jane, e querendo ter filhos, então elas arranjaram um encontro às cegas, e ela mencionou para a amiga que eu sou feminista. Feminismo à moda antiga, no caso da tia Ange, significa que eu respeito as mulheres. Mas para Jéssica e sua mãe, isso significa que eu sou um frouxo. Feminismo moderno. Essa era a razão do comportamento autoritário de Jéssica. Ange me contou sobre o caso da amiga, que ela nega, mas todo mundo no prédio sabe que foi o motivo do divórcio. A cabeleireira de Ange a viu se beijando com outro homem. Além disso, ela me contou que o pai de Kevin é caminhoneiro, mas Jéssica sempre diz que ele viaja a negócios. Pensei que isso seria o fim, mas elas continuaram a importunar Ange. Eu perguntei se ela precisava que eu chamasse a polícia, mas ela disse que não, a menos que elas continuassem a incomodá-la. Decidi desbloquear Jéssica e liguei para ela. Ela ficou surpresa. Depois começou a chorar, dizendo que sentia a minha falta. Ela pediu desculpas pelo que disse e também mencionou que Kevin perguntava por mim todos os dias. Ela me disse que só queria me ver uma vez, e era tudo o que ela pedia. Eu disse que haveria se ela prometesse parar de incomodar minha tia. Ela prometeu. Nos encontramos em um parque. Jéssica me abraçou e começou a chorar de novo. É inacreditável como ela consegue abrir e fechar as lágrimas tão rápido. Kevin estava, como sempre, grudado no celular e me ignorando, mas Jéssica me garantiu que ele perguntava por mim todos os dias. Ele me amava, e finalmente, perguntou se eu aceitava ser o pai dele. Me abaixei na frente de Kevin e gentilmente empurrei seu celular para baixo. Ele me olhou. Eu sorri e perguntei, oi, Kevin. Você sabe quem eu sou? O garoto virou a cabeça para a mãe, que estava tentando dizer meu nome com os lábios, mas ele não entendeu. Ele me olhou de novo e deu de ombros. Acariciei seu cabelo e deixei ele continuar jogando. Jéssica disse que é porque ele me chama de outro jeito. Eu me virei e disse, como você prometeu, pare de incomodar minha tia ou chamaremos a polícia. Ela tentou me impedir. Ela me seguiu e voltou a chorar, me chamando de insensível. Depois, ela disse, pelo menos, você pode comprar um presente de Natal para Kevin, como um presente de despedida? Eu disse que já tinha dado a ele uma bola de futebol e uma pipa, mas ela disse que ele queria um videogame. Nesse momento, chegamos ao meu carro. Eu disse, peça ao pai dele. Por que você não o processa por pensão alimentícia? E essa realmente foi a última vez que a vi. Tia Anji diz que não os viu novamente. Meu próximo relacionamento foi com uma mulher que conheci no Tinder. Os caras da academia me ajudaram com as fotos. Eu sou um 5, mas eles me fizeram parecer um 7, sem filtros. Fiquei feliz com o resultado. O match foi com uma professora, muito bonita e independente, sem filhos, e solteira. Vamos chamá-la de Erika, de 32 anos. Quando a encontrei, percebi que ela estava acima do peso, mas tínhamos uma ótima química. Ela é espirituosa e muito inteligente. Podíamos conversar por horas. Ela era bem-vinda na minha casa, assim como eu na dela. Tivemos noites muito apaixonadas. Ela me disse que eu a inspirei a voltar para a academia. Naquela época, eu tinha sofrido uma distensão muscular e tive que diminuir o ritmo dos treinos. Então, começamos a nos exercitar juntos. No final, ela estava muito dolorida, então pulou dois dias. Depois, voltou e se sentiu dolorida de novo. Dessa vez, ela pulou uma semana. Ela voltou por três dias, e de repente, começou a arranjar muitas desculpas para evitar a academia. Então, parei de insistir. Algumas semanas depois, fui nocauteado feio no treino. No começo, eu estava desorientado. Depois, nos dias seguintes, fiquei tonto e com náuseas repentinas. Erika tentou me convencer a parar de praticar artes marciais. Disse que eram muito violentas. Ela me disse que não voltaria para a academia porque estava preocupada que eu me machucasse novamente. Por que terminamos? Há duas razões principais. A primeira é que ela tinha uma queda por um colega e agiu de acordo com essa queda. A segunda é a razão principal e minha desculpa para terminar o relacionamento. Mas primeiro, você deve saber que ela é gamer. Eu não tenho problema com isso, mas ela muitas vezes evitava suas responsabilidades para jogar videogame. E ela jogava muitos jogos. Foi aí que os problemas começaram. Ela sempre tinha tempo para jogar, mas nunca para se exercitar ou fazer seu trabalho. Uma vez, passamos a noite toda acordados porque ela estava atrasada para concluir uma tarefa que tinha que entregar no dia seguinte, e eu ajudei. Isso estava me irritando. Cerca de um mês depois, conheci os amigos bobos dela em um bar. Tomamos algumas bebidas. Eles não economizaram no álcool e zombaram de mim porque eu só bebi algumas cervejas. Isso porque eu tinha que dirigir e não bebo muito por causa do meu treinamento. Esses encontros aconteciam a cada duas semanas. Uma vez, mencionaram um novo colega que chegou à faculdade algumas semanas depois que Eric e eu nos conhecemos. Vamos chamá-lo de Ivan. Os olhos brilhantes de Eric mostravam que Ivan fazia muito exercício e era bonito. Esse foi o meu primeiro sinal de alerta. Ela não disfarçou. Eu não queria parecer paranoico, então deixei passar. Mas a partir daí, prestei muita atenção ao comportamento dela. O próximo sinal de alerta foi a última vez que nos encontramos. Ela mencionou que eu poderia ficar em casa, já que parecia que eu não estava me divertindo com os amigos dela. Eu disse que isso era bobagem e me convidei para entrar. Quando chegamos, notei um novo cara sentado com os amigos dela. Era Ivan, de 30 anos. Eric supostamente ficou surpresa. Conversei com ele. Ele é um cara legal, solteiro e com namorada. Nós dois conversamos sobre academia, exercícios e compartilhamos algumas dicas. Erika se intrometeu na conversa para dizer a ele que nós dois nos exercitamos muito. O que é um pouco estranho, já que ela parou de ir à academia há três meses. Eu apenas a senti. Não queria fazê-la parecer mal na frente dos amigos dela. A partir daí, nossa intimidade diminuiu. Na semana seguinte, Ivan me enviou uma mensagem. Eu não tinha dado meu número a ele. Ele conseguiu com a Erika. Perguntei se eles conversavam muito. Ele me disse que é ela quem manda a maioria das mensagens. E interessante. Ele não gosta de conversar com colegas femininas, já que sua namorada é muito insegura. No mesmo dia, confrontei a Erika na casa dela sobre a falta de intimidade e perguntei se ela queria terminar. Ela me disse que estava arrependida, que não queria que a gente terminasse, e nós fizemos as pazes ali mesmo. Depois, perguntei se ela tinha uma queda por Ivan. Ela riu e disse que o considera como um irmão mais novo. Eu não acreditei. No nosso último dia juntos, eu tinha uma reunião fora da cidade. De acordo com meus cálculos, eu chegaria em casa por volta da meia-noite. Pedi a Erika para passear com o Samy às 22 horas. Ela concordou. Pedi a ela que não jogasse videogame porque ela poderia se esquecer. Ela prometeu que não jogaria naquela noite. Durante o dia, Ivan me mandou uma mensagem perguntando se eu iria à próxima reunião, porque Erika sempre insistia para ele ir. No primeiro dia, quando ela agiu surpresa, ela o tinha convidado. Além disso, ela flerta muito com ele. Eu ia confrontá-la sobre isso. Cheguei em casa perto da meia-noite e Samy estava escondida debaixo da mesa. Isso era muito estranho para ela. Então Erika me disse que teve que bater nela porque ela fez xixi dentro de casa. Eu argumentei que minha cachorra nunca fez isso antes, e exigiu uma explicação. Então ela mentiu de novo, dizendo que estava assistindo a um filme, e do nada, Samy fez xixi. Fui para a sala onde ela tinha conectado seus dispositivos à minha TV. Um deles estava quente, o que significava que ela tinha jogado. Falei calmamente, você não levou a Samy para passear, certo? Por que estava jogando? Estou errado. Ela ficou na defensiva e começou a levantar a voz, e eu também. Fiquei com raiva. Ela machucou meu animal de estimação quando estava errada. Ela gritou que eu me importava mais com minha cachorra estúpida Duke com os sentimentos dela. E então disse coisas muito dolorosas, como que eu era o pior amante que ela já teve, que nunca fiz gozar, e que ela tinha certeza de que eu morreria sozinho. Isso teria destruído o antigo eu. Parei de discutir com ela. Qual é o sentido, quando ela está defendendo o erro dela? Apenas a observei desabafar. Ela ficou mais e mais brava quando comecei a ignorá-la. Pelo menos, ela finalmente parou. Eu disse, terminou? E isso acabou. Mais uma coisa que esqueci de mencionar. A lista das qualidades encantadoras dela é que ela é muito orgulhosa. Ela pegou o telefone e chamou um Uber. Enquanto isso, eu estava tentando convencer Sammy a sair de seu esconderijo. Ela se recusava. Quando o Uber chegou, Erica disse, certifique-se de me enviar minhas coisas. Depois que ela saiu, Sammy finalmente saiu debaixo da mesa. Eu tinha esquecido de confrontá-la sobre suas mentiras. No dia seguinte, comprei uma caixa grande e coloquei todas as coisas dela lá, roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal, videogames, dois consoles, e até comida que ela guardava na minha geladeira e que eu não comia. Fui até o apartamento dela, coloquei a caixa na frente da porta e toquei a campainha. Quando ela me viu, eu disse, aqui estão suas coisas. Me avise se eu esqueci algo. Me virei para ir embora e ouvi ela dizer, espere. Eu levantei a mão e disse, de nada, e saí. Ela tentou me contatar, mas eu não estava mais interessado, então a bloqueei. No mesmo dia, Ivan me mandou uma mensagem dizendo que sentia muito por mim e Erica termos terminado. Agradeci e perguntei como ele sabia. Erica havia contado a ele. Um mês depois, ela veio à minha casa, toda arrependida. Descobri depois que ela tentou beijar Ivan, mas ele recusou e a denunciou ao RH. Ivan me contou ele mesmo. Agora somos bons amigos, mas naquela época, por pura coincidência, eu estava em um novo relacionamento. Quando Jane e eu decidimos ter uma vida mais saudável, o primeiro passo foi contatar uma nutricionista. O nome dela é Mira. Agendamos consultas mensais, e conforme nossos resultados melhoravam, as consultas passaram a ser a cada dois, três meses, e agora são a cada seis meses, apenas para acompanhamento. Nas duas últimas sessões, fui sozinho. Mira perguntou por que já não estava comigo. Eu disse que havíamos nos divorciado. Durante o resto da sessão, ela me contou que Jane e eu éramos o caso mais bem-sucedido dela, e que ela adorava se gabar de nós para outros pacientes. Ela disse que se lembra de quando eu cheguei, todo desejeitado, gordinho, e tímido. Agora estou mais extrovertido e com o corpo bem trabalhado. Ela achou isso adorável, então ela vislumbrou a possibilidade de um relacionamento com ela. Mira me disse que, se eu estivesse interessado, ela precisava de um acompanhante para o casamento do filho dela. Tive que recusar porque estava namorando Erica. Mais um mês depois, terminamos, e eu mandei uma mensagem para Mira. Nos encontramos para tomar um café. Perguntei se ainda poderia ser o acompanhante dela. Ela disse que sim. Ela perguntou o motivo da minha mudança de ideia. Contei sobre Erica e o que ela fez com o meu cachorro. Mira ficou furiosa porque ela ama cães. Perguntei se ela era casada. Descobri que era divorciada e que o casamento terminou quando o filho dela era pequeno. Ela teve namorados nos anos seguintes, até que o último cara foi dispensado há alguns meses porque ela não quer se casar de novo. Descobri que ela é um ano mais velha que eu, mas parece ter trinta e poucos anos. Rosto lindo, corpo magro, e ótimo senso de humor. Perguntei se seria adequado, já que sou seu paciente, o que seria antiético. Ela me disse que eu poderia demiti-la como nutricionista no final do dia. Eu disse, acho que vou ter que encontrar uma nova nutricionista, e então ela me beijou. Ela não está procurando nada sério, quer apenas se divertir. Perguntei quantos caras ela estava, se divertindo, e ela pareceu ofendida. Disse que eu era o único. Quando soube que eu havia me divorciado, pensou que era o momento perfeito, pois foi no mesmo dia decidiu voltar a namorar. Ela acha que Deus me colocou no caminho dela por algum motivo. Eu concordei. Finalmente, perguntei se ela queria que fôssemos exclusivos, e ela disse que não era necessário. Ela me vê como um amigo com benefícios. Então começamos a sair, ter encontros, e muito sexo. Ela adorou minha tatuagem. No casamento do filho dela, as aulas de dança foram muito úteis. O filho dela foi muito cordial comigo, mas pude ver um pequeno olhar dele, você não merece minha mãe, nos olhos dele. Quando Erika veio se desculpar, Mira estava em minha casa. Ela havia dormido comigo e estava usando uma das minhas camisas. Eu estava de sandálias, shorts, e uma camiseta. Mira veio até a porta enquanto eu ouvia as desculpas de Erika. Mira estava ronronando e disse, aqui está seu café, garanhão. Ela me entregou uma xícara de café e deu um tapa no meu traseiro. Depois, olhou para Erika e acrescentou, desculpe, não sabia que tínhamos companhia. Ela me abraçou por trás e colocou o queixo no meu ombro, e um dos pés com pedicure no meu joelho. Erika saiu com lágrimas nos olhos. Eu disse a Mira que aquilo foi maldade. Ela respondeu, foi ela quem machucou Sami, certo? Perguntei, como você sabe? E então notei que Sami estava escondida debaixo da mesa de novo. Ok, talvez ela mereça isso. Na semana seguinte, mandei uma mensagem para Ivan e mencionei que Erika parecia miserável. Em meados de setembro, era um sábado por volta das 20 horas, eu estava relaxando em casa, estudando, quando de repente ouvi Jane batendo na minha porta. Fiquei muito preocupado. Minha primeira ideia foi que algo aconteceu com minha sogra ou um dos gêmeos. Quando abri a porta, ela estava em lágrimas. Ela me abraçou, dizendo, eu não falei com ele, eu juro. Ela enterrou o rosto no meu peito enquanto eu ouvi, baby, por favor, fale comigo. Na minha frente estava o careca, usando uma camiseta sem mangas. Jane se escondeu atrás de mim e gritou para ele, me deixe em paz. Nesse momento, Samanta começou a latir e fez o careca parar de se aproximar. Minha raiva aumentou e eu gritei, você ouviu o que ela disse, c******, cai fora. O careca me ignorou e gritou para Jane, baby, vem comigo, vamos conversar. Dei um passo para o lado e bloqueei a visão dele. Ele me olhou e disse, qual é cara, vocês dois estão divorciados, certo? Ela não é mais da sua conta. Ele estava certo, mas acho que odeio mais o careca do que estou com raiva de Jane. Eu disse a ela, entre na minha casa e ligue para a polícia. Ela obedeceu. Quando a porta se fechou, o careca não disse uma palavra. Ele apenas me encarou com raiva ou ódio. Eu comecei a andar em direção a ele, com os punhos cerrados. Ele se virou e correu. Entrou em um carro que eu não tinha notado. O motorista me mostrou o dedo do meio e eles foram embora. Então notei que o carro de Jane estava estacionado de maneira errada e ainda com as luzes acesas. Entrei em casa. Ela me abraçou de novo. Ela estava um pouco incoerente e tremendo. Ela se desculpou. Sinto muito por ter trazido ele aqui. Eu vim porque não quero que ele saiba onde eu moro. Juro que não falei com ele. Eu lhe dei uma bebida quente e acalmei. Quando a polícia chegou cerca de duas horas depois, ela fez um boletim de ocorrência. Ela estava mais controlada. Segundo Jane, o careca estava do lado de fora da academia esperando por ela. Quando ela o viu, ela correu para o carro e não sabia o que fazer. Procurou um policial ou uma viatura, mas não encontrou nenhum. Finalmente, decidiu vir para minha casa. Quando os policiais foram embora, eles sugeriram colocar uma câmera gravando o exterior. Após a volta da caminhada com Samy, Jane perguntou se estava tudo bem ela ficar. Você sempre me faz sentir segura. Eu concordei, mas sem nada de safadeza. Ela sorriu e aceitou. Ela ainda estava vestindo a roupa da academia. Eu disse para ela tomar um banho. Ela perguntou se podia usar uma das minhas camisetas. Eu disse, claro. O que as mulheres têm com camisetas de homens? Ela riu e foi para o banheiro. Ela fez algo que eu acho que foi intencional. Deixou o celular na mesa enquanto tomava banho. Talvez ela quisesse que eu bisbirotasse. Mas eu não fiz isso. Por que eu deveria? Depois de ligar para a cunhada, assistimos a um filme. Ela estava deitada no sofá e, eventualmente, adormeceu. Vê-la dormir com uma expressão triste no rosto me fez pensar no tempo em que éramos casados. Eu nunca vou confiar nela, mas me importo com ela. Eu admirei o corpo dela. Ela ainda é muito atraente. Coloquei um cobertor sobre ela e fui dormir. Tive um sonho erótico onde Jane veio ao meu quarto como um fantasma nu, pronta para realizar minhas fantasias mais sujas. No dia seguinte, domingo, ela acordou e disse que fazia muito tempo desde que ela dormia tão bem. Ela estava feliz e preparou um café da manhã agradável enquanto discutíamos sobre o careca. Eu tinha algo me incomodando no canto da minha cabeça. Como ele sabia onde encontrá-la? E como ele sabia que estávamos divorciados? Ela me disse que talvez tenha mencionado que gostava de certas redes de academias, então o careca deve ter verificado todas na região até encontrá-la. Além disso, é óbvio que não estamos mais casados, já que ela bateu na minha porta e não é o nosso endereço anterior. Acho que ela pode estar dizendo a verdade. Ela disse que vai pedir uma ordem de restrição contra ele. Eu perguntei se ela sabia onde ele mora. Sim, eu sou paranoico. Jane me disse que é óbvio que ela não sabe, mas é muito possível que ele continue de olho na academia onde estava esperando por ela. Então ela vai pagar alguém para entregar a ordem lá mesmo. Ela fez isso, e o idiota perguntou ao advogado que entregou o documento onde ele poderia encontrar Jane. Em 19 de novembro, devido a uma doença hepática, minha mãe faleceu. Um dia antes do meu aniversário. Se eu estava devastado, meu pai e meu irmão estavam em uma condição pior do que a minha. Meus pais foram casados por 47 anos, e meu irmão era o filho favorito da minha mãe. É impossível colocar em palavras a tristeza, o arrependimento, e toda a dor que estávamos sentindo naquele momento. Eu mandei uma mensagem para Mayra. Ela me deu suas condolências e disse que iria orar pela minha família. Em seguida, mandei uma mensagem para Jane. Ela não respondeu, mas 20 minutos depois um Uber parou na frente do hospital, e Jane saiu com os olhos vermelhos, apressada para me abraçar e abraçar minha família. Meu pai, meu irmão, e a esposa dele foram rezar na capela do hospital. O médico me deu uma lista de todos os documentos necessários para liberar o corpo da minha mãe. Ele também me aconselhou a trazer uma roupa na qual minha mãe poderia ser cremada. Jane disse, vou com você. Fomos à casa dos meus pais para reunir todos os documentos. Eu estava muito triste, mas a companhia de Jane me ajudou a manter o foco. Chorei algumas vezes ao ver as roupas da minha mãe. Tantas lembranças. Jane estava pronta para me confortar. Depois disso, fomos para minha casa caminhar com Samy, e tive uma pequena conversa com Jane sobre quando o pai dela faleceu. Eu estava lá para apoiá-la. Ela me disse que era a vez dela de me apoiar, e eu concordei. Voltamos ao hospital para entregar os documentos. Meu pai e meu irmão estavam ao lado da cama vazia da minha mãe. Eles já haviam contatado familiares e amigos. Eu os abracei. Meu pai me agradeceu por cuidar do processo, pois ele talvez não conseguisse fazer isso. Jane estava entrando em contato com o pessoal do funeral. Meu pai foi para a casa do meu irmão. Eu tive que esperar e dormir no hospital, e Jane ficou comigo. Às 4 da manhã, alguém me acordou e me disse que tudo estava pronto. Recebi os documentos e os enviei por mensagem de texto para o contato do funeral. O responsável pelo funeral me ligou alguns minutos depois. Ele me disse que cuidaria de tudo dali em diante. Ele me deu o endereço e a sala onde poderíamos nos despedir da minha mãe. Jane e eu fomos comer algo. Depois de comer, Jane me pediu para levá-la para casa. Eu fiz isso, e ela implorou para eu não ir embora. Minha cunhada me deu suas condolências. Meus sobrinhos estavam em casa, já que era feriado. Eles me mostraram que estavam fazendo lição de casa. Me animei só de conversar com eles. Jane voltou correndo com um presente de aniversário para mim. Isso colocou um sorriso no meu rosto. Era uma caixa grande. Ela me deu uma carteira e alguns suplementos para a academia. Depois, fomos para minha casa alimentar Samy, e eu tomei um banho. É incrível como os animais percebem a tristeza. Chorei silenciosamente no chuveiro, e Samy estava arranhando a porta. Jane a levou pela coleira até a sala de jantar, mas ela voltou a esperar na porta. Quando saí do banheiro, ela pulou para lamber meu rosto, como se dissesse, anime-se. Jane e eu chegamos à funerária. Depois de me identificar, me disseram que minha mãe já estava lá, e que o embalsamamento estava programado para as próximas duas horas. Enquanto isso, compramos algumas flores e fomos ao supermercado mais próximo para comprar café, chá, pão, biscoitos, etc., para os presentes. Quando voltamos, nos disseram que era hora de vestir minha mãe, mas eu congelei. Seis anos atrás, quando meu sogro morreu, estávamos na mesma situação. Alguém tinha que vesti-lo. O marido da minha cunhada e eu fizemos isso, e é uma cena que nunca vou esquecer. Demoramos um tempo para vesti-lo, e então alguém aplicou maquiagem em seu rosto para parecer mais natural. Todos esses pensamentos vieram à minha mente. Eu não queria que essas fossem as minhas últimas lembranças da minha mãe. Jane sabia disso, então ela se prontificou. Ela me disse que cuidaria disso. Jane e a equipe fizeram um ótimo trabalho. De alguma forma, conseguiram colocar um pequeno sorriso no rosto dela. Parecia que ela estava dormindo tranquilamente. Jane veio até mim, me abraçou e chorou. Eu entendi. Fiz exatamente a mesma coisa há seis anos. Não quero saber o que ela viu. Tia Ange, e todos os meus parentes e primos estavam lá. Além disso, meus amigos da academia, Abraham e Ivan apareceram. Alguns deles lembraram que era meu aniversário e me deram um abraço agridoce. Mandei para Mayra o endereço e a sala, mas ela me disse que estava muito ocupada e tinha que atender mais pacientes no dia seguinte, bem cedo, então ela não poderia vir. Eu aceitei. Ela não conheceu minha mãe. Além disso, ela foi clara desde o início de que esse era um relacionamento casual, e eu não insisti. Jane, por outro lado, estava oferecendo bebidas e petiscos, mas a maioria dos meus parentes a ignorou. Notei minha prima Karen e alguns outros a olhando com desprezo. E isso não é justo. Ela foi nada além de útil para mim e minha família. Ela amava e respeitava minha mãe. Ela voltou para mim com uma bandeja cheia. Acho que eles não estão com fome. Coloquei a bandeja em uma mesa próxima e disse, eu não te agradeci por toda a sua ajuda. Eu vou fazer o que você quiser, é só pedir. Ela não me olhou. Não há necessidade de me agradecer. Ela também foi como uma mãe para mim. Coloquei meu braço em seu ombro. De qualquer forma, estou realmente grato por você estar aqui. E a beijei na testa. Muitas pessoas nos observavam. Eu sorri para elas, mas Jane parecia desconfortável. Ela disse, vou ver quem quer um lanche. E saiu. A bandeja ficou na mesa. Felizmente, meus parentes foram mais gentis com ela durante o resto do processo. Mas Jane não se aproximou de mim até que minha mãe fosse cremada. Ela me abraçou rapidamente e me disse que tinha que ir embora. Os dias seguintes foram tristes e caóticos. Mayra veio me ver. Ela se desculpou por ter mentido para mim, e admitiu que pessoas tristes a afetam. Ela queria ter um encontro porque aquele dia era meu aniversário. Em vez disso, ela ficou em casa e se sentiu mal porque era a primeira vez que ela mentia, e estava ciente do que mentiras podem fazer com seu relacionamento. Eu aceitei suas desculpas, mas também disse a ela que não sou uma companhia muito divertida no momento. Eu ainda estava de luto pela minha mãe. Ela disse que estava ciente disso, ela só queria se explicar e talvez cozinhar e jantar comigo. Eu amei a ideia. Nos dias seguintes, Jane veio para minha casa. Deixei-a entrar. Ela estava irritada e gritando. Tive que trancar Sami porque ela começou a latir para Jane. Então, ela exigiu saber sobre o beijo que eu lhe dei. E estou parafraseando aqui. Não me lembro das palavras exatas. Eu lhe disse que foi para mostrar que minha família que nós estávamos bem, porque percebi que estavam sendo rudes com ela. Jane ficou em silêncio. Algumas lágrimas surgiram em seus olhos. Nunca faça isso novamente. Eu estava perplexo. Ela continuou, gritando comigo. Você não sabe o quão difícil foi para mim superar você. E isso acabou com toda a terapia que eu tive nos últimos meses. Eu pedi desculpas. Eu não estava pensando nos seus sentimentos de forma alguma. Ela continuou. Você só elevou minhas esperanças, seu c***. Uau, ela xingou. Eu olhei para ela, ela parecia outra pessoa. E então começou a bater no meu braço e começou a me xingar. Seu idiota, bab***, filho da mãe. Ela começou a me bater nos braços e no peito. Eu não fiz nada, apenas deixei ela desabafar. Seus socos não causaram danos, mas doíam. Ela fez isso por vários minutos enquanto Sam estava latindo na sala ao lado. Jane estava sem fôlego. Eu a abracei. De alguma forma, eu sabia que ela precisava soltar isso. Ela olhou intensamente nos meus olhos. Nós nos beijamos. Quando paramos, ela me chamou de estúpido e me deu um tapa. Eu sorri. Eu estava muito animado em ver essa Jane feroz. Finalmente, acabamos tendo uma intimidade muito áspera e vigorosa. Eu senti falta daquele corpo e do seu rosto bonito. Teríamos continuado, mas Samy precisava sair. Quando estávamos no parque para cães, colocamos as cartas na mesa. Jane já sabia sobre meu relacionamento com Mayra. Eu disse que não iria terminar. Embora estivéssemos em um relacionamento de amigos com benefícios não exclusivo. Jane disse que entendia, mas não poderia ter um relacionamento assim. Eu lhe disse que era o único tipo de relacionamento que eu podia oferecer a ela. Ela suspirou e disse que talvez cortaria laços comigo para sempre. Eu perguntei o que ela faria a partir de agora. Ela disse que não sabia. Pedi mais uma rodada, já que parecia que era a última vez que nos veríamos. Ela concordou e passou a noite comigo. Nas semanas seguintes, eu não ouvi mais de Jane. Nem perguntei. Que pena. Além de todo o drama, ela foi uma boa amiga. Passei o Natal com meu pai e meu irmão. Estávamos muito tristes. Minha mãe costumava cozinhar, e agora nós três idiotas tivemos que fazer isso sozinhos. Foi uma experiência realmente boa. Estávamos ocupados com toda a cozinha. Eu tive que dar instruções ao meu pai e aos meus irmãos, já que eu era o único que sabia cozinhar. Fizemos uma refeição de Natal muito decente. Cozinhei um peru pela primeira vez. Comemos, choramos, brindamos a memória da minha mãe. Foi triste, mas nós três tivemos um bom tempo. Vários parentes nos convidaram para passar o Natal com eles, mas queríamos ficar sozinhos. Mayra ficou com seus pais e cunhada. A esposa do meu irmão também estava fora da cidade. No início de 2024, alguém estava batendo na minha porta. Era a Jane. Eu perguntei, está tudo bem? Ela me empurrou para dentro e começou a me beijar. Ela disse, eu aceito. Ela aceita ter um relacionamento de amigos com benefícios comigo. Eu lembrei a ela que ainda estava namorando Mayra, e ela disse que sabia, mas ainda queria estar comigo. Eu perguntei o que a fez mudar de ideia. Ela me contou que tentou namorar novamente, mas foi a mesma coisa de antes. Ela comparou os dois encontros comigo. Eu perguntei, e a sua terapia? Ela disse que o objetivo da terapia era fazê-la se sentir bem consigo mesma. E ela se sentiu ótima no mês passado quando tivemos intimidade, incluindo os dias seguintes após nos encontrarmos. Tivemos um rapidinha porque eu tinha um compromisso. Também, à noite, tive um encontro com Mayra, que aceitou meu relacionamento com Jane, mas ela não quer conhecê-la. Então agora estamos em um relacionamento de amigos com benefícios. Isso é ótimo. Eu realmente gosto do corpo dela, expressões, e da conversa. Tenho equilibrado minha vida com duas mulheres maravilhosas, meus estudos, aulas de dança, aulas de teclado, e meu treino. Retomei minha terapia para fechar algumas questões com minha mãe. Eu tenho uma nova tatuagem, uma orquídea no meu peito, ao lado do coração. Era a flor favorita da minha mãe. Não desisti da ideia de me tornar pai. Enquanto isso, aproveito meu relacionamento com essas duas mulheres extraordinárias. Estou bem com minha vida por enquanto. Isto nos leva ao fim desta história. Um salve para o Sr. Pedro. Ele foi o verdadeiro herói nessa história. E bem, parece que o autor teve uma boa dose de altos e baixos, mas é bom ver que ele está encontrando alguma estabilidade e equilíbrio na sua vida agora. Eu só o aconselharia a ter cuidado com Jane. Ela não se sentiu mal ao enganar o autor com códigos secretos. Ela não se sentiu mal ao zombar do autor e quando o fez parecer um idiota. Ela não se sentiu mal quando manipulou o autor e o fez achar que tinha problemas de confiança. Ela não se sentiu mal ao enganar e trair. Ela escolheu trair por meses e só se arrependeu quando foi descoberta. Não acho que ela tenha se arrependido de verdade aqui. Erros podem ser perdoados. Mas trair não é um erro, é uma escolha. E traição não tem perdão. E não acho que uma amizade com benefícios com a Jane seja uma boa ideia. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor errou em ter uma amizade com benefícios com a Jane? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit, Clovis Fontela, Supervisor de Batata Frita, Miqueia Souza, e Erol. Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.